no montante de R$ 205,97. A falta de comprovação também quanto à autorização do órgão nacional de direção partidária para assunção de dívida pelo partido político, bem como ausência de cronograma de pagamento. Recebimento de doações financeiras de recursos próprios acima de R$ 1.064,10 realizadas de forma distinta da transferência eletrônica. Despesas declaradas no SPCE, cujo trânsito pela conta de campanha não foi identificado. E, por último, oitava irregularidade. Realização de despesas antes da abertura da conta bancária específica de campanha. Primeiramente, no que diz respeito à entrega tardia dos relatórios financeiros de campanha, este tribunal possui entendimento consolidado quanto à natureza formal da referida irregularidade, uma vez que o registro das informações na prestação de contas final supre os dados necessários à atividade fiscalizadora da justiça eleitoral e também social dos dados necessários à atividade fiscalizadora quanto à movimentação financeira de campanha. Neste pleito, o entendimento já é pacífico e eu trago aqui alguns precedentes desta Corte. Dessa forma, a omissão quanto à existência de uma doação recebida anteriormente à data de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, não possui o condão de macular as contas quanto ao seu valor devidamente declarado na prestação de contas final, possibilitando a fiscalização quanto aos recursos financeiros recebidos à campanha do candidato. No que diz respeito às demais falhas apontadas pelo órgão técnico, constata-se que o seu conjunto compromete substancialmente a regularidade e transparência das contas sob análise e julgamento agora, justificando-se a sua desaprovação. O candidato deixou de trazer aos autos documentos obrigatórios e essenciais a verificação da regularidade das contas, comprometendo a sua confiabilidade. E aqui faço a transcrição do artigo 48 da resolução do TSE, que rege a matéria, que eu vou pedir permissão para não ler. E continuando com o voto, na página seguinte, e no outro parágrafo, digo o seguinte. No caso dos autos, inicialmente, o candidato apresentou extratos que não apresentavam nenhuma movimentação financeira, em contrariedade aos demonstrativos de receitas e despesas apresentados. Diligenciado, o candidato colacionou aos autos os respectivos extratos bancários. Contudo, os extratos bancários foram apresentados de forma incompleta, não compreendendo todas as movimentações financeiras de campanha, prejudicando irremediavelmente a análise das contas e o seu efetivo controle por parte da Justiça, conforme já será demonstrado logo em seguida. O candidato informou a existência de sobras financeiras de campanha de conta e outros recursos no valor de R$ 12,15, juntado o respectivo comprovante de recolhimento. No entanto, essa importância diverge do saldo bancário verificado na data do dia 22 de 11 do ano em curso, sem apresentação de qualquer conciliação bancária ou apresentação de informação apta a explicar a referida incongruência. Portanto, a ausência dos extratos bancários completos prejudicou a apuração da fidedigna informações quanto à existência da sobra de campanha. Desse modo, a apresentação incompleta dos extratos bancários da conta pertinente à movimentação dos recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha impediu a comprovação da regularidade de um gasto eleitoral, mesmo que pequeno, num valor de R$ 205,97, efetuado junto ao fornecedor Anacleto Fagundes de Oliveira. O prestador das contas lançou ainda a referida despesa na prestação de contas, asseverando que o referido débito teria sido pago por meio do cheque 85.0005. Todavia, não consta dos extratos bancários apresentados a comprovação da quitação do débito. O órgão técnico consignou que, ressalta-se que os extratos bancários referentes à conta bancária aberta para a movimentação de recursos do Fundo Especial de Campanha estão incompletos quanto ao último período, e até onde é possível a análise não consta a compensação do referido cheque. Em razão da incompletude dos extratos bancários da conta destinada à movimentação de recursos financeiros, verifica-se também a existência de um saldo final de R$ 205,97, de modo que não havendo conciliação bancária a fim de comprovar o saldo final zerado da conta, deve ser determinada a devolução da referida sobra financeira ao Tesouro Nacional. No que concerne a existência de dívida de campanha e da sua assunção pelo órgão partidário, com a apresentação de acordo formalizado e cronograma de pagamento, verifica-se que o candidato não comprovou a sua quitação, nem tampouco atendeu aos requisitos do artigo 35, parágrafo 3º da referida legislação para fim de sua assunção pelo partido. Conforme fora relatado, o candidato apresentou duas prestações de contas finais retificadoras. Na primeira, o candidato informou a existência de uma dívida de campanha no valor de R$ 2.052,12, sem existir qualquer informação quanto à existência de autorização do partido no sentido de assumi-la. Na segunda retificadora, o candidato retirou a referida dívida de campanha sem comprovar, contudo, como teria sido efetuada a quitação da referida dívida. O órgão técnico observou que não consta na prestação de contas, nem os extratos bancários, nenhuma informação nova quanto à existência de receita, nem se verificou o débito correspondente àquele valor, não havendo respaldo na documentação encartada nos autos para alteração procedida pelo candidato na prestação de contas. Mais uma vez, a ausência dos extratos bancários completos, documentos naturalmente essenciais à prestação de contas, de todo o período das movimentações, compromete a confiabilidade dos dados lançados. Constata-se ainda a existência de uma doação financeira de recursos próprios no dia 17 de setembro do ano em curso, no valor de R$ 20 mil, por meio de depósito em espécie, em infringência ao disposto no artigo 22, parágrafo 1º da Resolução 23.553 do TSE. O candidato utilizou na sua campanha o montante de R$ 32.225, com recursos financeiros próprios, de sorte que o valor objeto da doação irregular, R$ 20 mil, representa 62,6% do total dos recursos financeiros próprios usados, utilizados, bem como 46,64% do total dos recursos movimentados pelo candidato. Em sua manifestação, o candidato justificou a realização da doação por meio de depósito, em virtude de ter sido informado pelo operador do caixa que não seria possível fazer a transferência eletrônica. Contudo, o argumento não se sustenta, não havendo nenhum documento nos autos que informe que ou comprove qualquer impossibilidade técnica quanto à realização da transferência eletrônica aqui. E aí eu cito a legislação, é um assunto que já foi amplamente debatido aqui, inclusive nos processos anteriores, e eu vou pular essa parte. Relacionando-se à tutela da rigidez, da moralidade, da arrecadação, naturalmente isso dificulta o rastreamento da real origem das receitas financeiras empregadas na campanha, principalmente após a vedação do financiamento de campanha por pessoas jurídicas. E aqui, mais uma vez, eu trago vários precedentes, não só de outros tribunais, mas do próprio TRE local, em relação às transferências, e é o nosso entendimento também aqui. O candidato diz que os recursos seriam oriundos da sua atividade médica, mas, no entanto, não comprovou tal fato. E aqui eu trago um precedente também do TRE local, da Relatoria dos Embajadores Ibanês. E prossigo no voto em relação a outro assunto, já na... quase que finalizando o voto. Por conseguinte, o uso de valores de origem não comprovada compromete completamente a regularidade das contas e obriga o candidato a proceder o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional. O órgão técnico também evidenciou a existência de despesas declaradas no SPCE, mas que não constavam nos extratos bancários. Mais uma vez, a desídia do candidato em apresentar extratos bancários é completos, bem como as informações solicitadas pela... requisitadas pela Justiça Eleitoral impediram a comprovação do pagamento de despesas declaradas na prestação de contas, prejudicando, naturalmente, a confiabilidade dos dados apresentados. As quantias foram destinadas a pagamentos com produção de jingles, publicidade de materiais impressos, atividades de militância, representando um percentual de 3,75% das despesas de campanha. Na SPCE, embora o percentual não seja elevado, a referida irregularidade se afigura grave, principalmente porque, no conjunto da prestação de contas, ratifica a total falta de transparência e confiabilidade dos dados lançados, justificando a sua desaprovação. Por fim, ainda houve a realização de despesas antes da abertura da conta bancária específica, contrariando o que dispõe a resolução 23.553 do TSE. Por sua vez, superando a leitura desse artigo, que os gastos de campanha do partido político poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento. No caso dos autos, a despesa abrangeu a contratação de serviços de assessoria jurídica e contabilidade, realizada um dia antes da abertura da conta bancária de campanha, no dia 16 de agosto, totalizando o valor de R$ 3.747,83, correspondendo a 8,74% do total de despesas de campanha. Este tribunal, apreciando o processo recente da relatoria do juiz André Luiz, assentou a gravidade desse tipo de irregularidade, porquanto prejudica a fiscalização de gastos de campanha, ensejando a sua desaprovação. Desse modo, o conjunto de irregularidades evidenciadas nos autos compromete irremediavelmente as contas apresentadas pelo candidato e pedido o seu efetivo controle e fiscalização por esta justiça. Ante o exposto em consonância com o parecer técnico e com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas de campanha do candidato Daniel Lima Sampaio pertinente às eleições do ano em curso, nos termos da legislação vigente, determinando-se ainda, de acordo com o nosso entendimento, o recolhimento do valor de R$ 20 mil a título de recurso de origem não identificada e de R$ 205,97 em face de sobra de recursos financeiros, dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ambos ao Tesouro Nacional. Após o trânsito em julgado a decisão, notifique-se o candidato para que, no prazo de cinco dias, proceda a devolução da referida quantia devidamente atualizada nos termos do artigo 34, parágrafo 2º e 3º da resolução da prestação de contas de campanha e é como voto, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo, como voto, a vossa excelência. Senhor presidente, eu acompanho o relator na conclusão e a exemplo do anterior, aqui me parece que também tem a determinação de recolhimento de R$ 20 mil, no caso, na esteira do processo julgado anteriormente, eu diviso com relação a essa parte. Então, acompanho parcialmente o relator com essa ressalva no sentido de que eu não determino o ressarcimento, embora que a outra parte, que era do fundo, essa deve ser devolvida. R$ 205,90. Doutor Vladimir, como voto, a vossa excelência. Senhor presidente, eu tenho uma diferença mais substancial em relação ao voto do relator, porque eu também afasto a sexta irregularidade, que é a concernente ao depósito em espécie, feito pelo próprio candidato. No caso do doutor Gustavo Smith, ele reconhece a irregularidade do depósito, mas não determina a devolução, porque foi identificado o doador. No meu caso, eu afasto a irregularidade do depósito como suficiente à desaprovação, porque eu entendo que foi identificado o doador, o doador comprovou a sua capacidade de doar, então eu não... o doador era o próprio candidato, por sinal, eu não entendo isso como irregularidade suficiente à desaprovação. E também o item oitavo, que é a realização de despesas antes da abertura da conta bancária, foi especificamente a despesa relativa à contratação de serviço de advogado. Pelas mesmas razões já expostas, o serviço foi contratado em data anterior, mas o pagamento só foi realizado posteriormente por recursos que transitaram pela conta bancária, ou seja, foi possível à justiça eleitoral fiscalizar completamente a realização dessa despesa. Então, eu também afasto a oitava inconsistência, que é a realização de despesas antes da abertura de conta bancária. As demais, eu acompanho integramento relator, há outras irregularidades suficientes à desaprovação das contas. Então, no resultado, eu desaprovo as contas e, do mesmo modo que o doutor Gustavo Smith, eu afasto a obrigação da devolução dos 20 mil reais, porque nos termos como votamos no processo do candidato Sandro Pimentel, a norma não autoriza essa devolução quando o doador é identificado. Então, com essa ressalva quanto ao item 6º e 8º e com essa divergência quanto à devolução, eu acompanho parcialmente o relator. Doutor Glauber, como voto a vossa excelência. Doutor Vladimir, vossa excelência não acompanha com relação à conclusão da devolução e com relação ao 6º e 8º. O 6º é a questão da transferência e o 8º com relação a contas, despesas antes da abertura da conta de campanha. Então, vossa excelência acompanha com relação às despesas declaradas, cujo trânsito por conta de campanha não aconteceu. é o 7º. Deixa eu olhar aqui o voto do relator nesse ponto, só um momento. Vossa excelência disse que não acompanha pelo 6º e 8º. É, porque, na verdade, eu tenho só que confirmar, doutor Smith, não, desculpe, doutor Alves, doutor Alves, Francisco Glauber Alves, esse ponto específico do relator aqui. Cortes britânicos, doutor Smith. Pode, inclusive, indicar uma nova tendência do tribunal. Eu e vossa excelência não poderemos aderir, mas... Doutor Glauber, como... Eu estou só aqui analisando, só um momento. Essa irregularidade, doutor Glauber, inclusive, ela tem uma particularidade. Normalmente, a irregularidade que acontece, por exemplo, aconteceu no processo de Fernando Antônio Bezerra, que julgamos recentemente, aconteceu no de Sandro Pimentel. Existe uma nota fiscal identificada que não foi paga com recurso transitado pela conta. Nesse daqui, pelo que eu entendi da irregularidade, o candidato informou no SPCE, mas os documentos não apareceram na prestação de contas. Se eu não me engano, foi isso. É o inverso daquela outra irregularidade. Não, aqui é outra coisa. O candidato não apresentou os estratos, o voto do relator está, inclusive, dizendo que como os estratos completos não foram apresentados, isso impediu a comprovação do pagamento das despesas declaradas na prestação de contas. Ou seja, foi declarada a despesa, não é que o candidato omitiu. Sim, mas ele não apresentou os estratos. E os documentos fiscais. Não houve como fazer a circulação de recursos. É, no caso aqui, ele apresentou a despesa, ele disse que realizou a despesa, mas ele não apresentou documentos relativos àquela despesa. É diferente daquela situação em que... Ah, mas aqui é gráfico, porque você... Sim, eu estou só diferenciando daquela outra, do processo de Sandro Pimentel e do processo de Fernando Tânio Bezerra, que existiam despesas encontradas na circularização, mas que não foram declaradas pelo candidato. Aqui a situação é invertida. O candidato declarou, mas não comprou nada. Então aqui a V. Exª acompanha? Acompanhe, né? Sim, certo. Porque é diferente da situação dos outros dois processos. Doutor Glauber, como vota a V. Exª? Eu acompanho, Sr. Presidente, integralmente voto ela. Doutor André Pereira. Sr. Presidente, mais uma vez, não acompanho integralmente, porque eu entendo que as doações financeiras podem ser aplicadas à razoabilidade e proporcionalidade. Inclusive, na minha ótica, este também é um entendimento do TSE, porque você lendo a decisão, ele fala em valores absolutos e fala em valores proporcionais. Então, ele usou isso para fundamentar a sua decisão, então ele levou isso em consideração. Então eu entendo que se aplica, mas no caso concreto houve uma exacerbação, não há como se aplicar a proporcionalidade. E só lembrando que no item 8, acho que, a já palavra apontada do Dr. Vladimir, eu fiquei vencido no voto, mas acompanho integralmente, excluindo a devolução, como no voto anterior. Somente a devolução. A devolução e considerando que pode ser aplicada a proporcionalidade e a razoabilidade nos depósitos acima de R$ 1.084,00, que não seja por transferência eletrônica. Dr. Gustavo, é tão somente com relação à devolução, não é isso? Essa questão da proporcionalidade, não. Vossa Excelência acompanha o relator. A proporcionalidade e a valoração... Para considerar... Porque ele diz que é qualquer valor. E eu estou acompanhando porque o valor é mais do que o R$ 1.084,00, não é isso? R$ 1.084,00. R$ 1.084,00, não? Entendi. A questão do percentual para o reflexo, não é isso? Não, mas no caso, Vossa Excelência... Dr. André acompanha... Hein, Dr. André? No caso, Vossa Excelência acompanha o relator por conta do percentual... Então, é processo julgado à unanimidade no sentido de desaprovação das contas do candidato Daniel Lima Sampaio, vencido pontualmente o relator e o juiz eleitoral Glauber Alves quanto à determinação de devolução do... Aqui fica só do... Vencido em relação aos R$ 20.000,00, não é? Do valor de depósito acima de R$ 1.064,00. Depósito em expresso. Restando unânime a determinação de devolução de R$ 205,97,00. Não é isso? Exato. Acordam... Publicado em sessão, Dr. André? Publicado em sessão. Perfeito. Agora, podemos atender os advogados. O processo... Prestação de contas número 601-233-89. Relatoria do Dr. André Pereira. Requerente Maria de Fátima Bezerra. Advogado, Dr. André Castro. Interessado... Antenor Roberto Soares de Medeiros. O advogado é o mesmo. E... Teremos sustentação oral do Dr. André e também do Ministério Público. E o impedimento já registrado. E o impedimento anotado do Dr. Luiz Gustavo. Está em mesa, Dr. André? Sim, Sr. Presidente. Agora... Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Processo de identificação de Vossa Excelência. Trata-se de prestação de contas da candidata Maria de Fátima Bezerra, referente à campanha ao cargo de deputado do Estado... O governador, perdão, das eleições de 2018, foi apressa. Em atendimento à previsão legal e à resolução do TSE, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o parecer preliminar... Despedindo diligência e solicitou a intimação da candidata para a complementação das informações... Obtenção de esclarecimentos, bem como saneamento das fases apontadas. Intimada, a candidata prestou esclarecimentos e apresentou documentos. Com nova vista dos altos, a Comissão de Análise Eleitorais emitiu o parecer conclusivo pela desaprovação. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação houve uma petição posterior... Com documentos e esclarecimentos. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor André Castro, vossa excelência, tem até dez minutos. Muito obrigado, senhor presidente. A quem saúdo, não somente pela condução de todos os trabalhos desse tribunal... Mas também pelo seu natalício, passado no dia de ontem. Excelentíssimo relator, doutor André Pereira. Quem também saúdo pelo seu natalício no dia de hoje. E na pessoa de quem saúdo os demais membros desta Corte. Doutor Ascibello Benevides, a quem eu também faço uma saudação especial por ser hoje o Dia Nacional do Ministério Público, 14 de dezembro. Advogados aqui presentes. Serventuários, senhoras e senhores, muito bom dia. Eu vou tentar ser breve, é um processo extenso, e eu vou tentar, na medida do possível, tirar todas as dúvidas necessárias no curto espaço de tempo que me cabe. Na realidade, das inconsistências que foram relacionadas pelo corpo técnico e seguidas pelo Ministério Público, várias delas já passaram aqui pelas discussões de vossas excelências. Mas eu queria deixar muito claro que, na magnitude de uma campanha majoritária, com dois turnos, os candidatos que se submeteram ao segundo turno ficaram deveras prejudicados em termos de prazo e de possibilidade de retorno e de diligências em relação aos demais candidatos, que nós enxergamos aqui em vários julgamentos, que foram possíveis novas diligências, o retorno do processo ao corpo técnico, o retorno do processo ao Ministério Público, e nada disso foi possível nesses autos, diante do prazo de julgamento dessas contas, e, como já disse, da magnitude de uma prestação de contas de uma eleição majoritária para governo do Estado, disputada em dois turnos. É preciso dizer a vossas excelências que, sim, foram juntados documentos posteriores, mas, em sua grande maioria, é preciso esclarecer, não eram documentos exigíveis na ocasião da primeira prestação de contas. Na realidade, foi um esclarecimento que o corpo técnico pediu em suas diligências e considerou insuficiente. E é por isso que a prestadora de contas roga que esta corte mantenha a sua jurisprudência e analise esses documentos, porque são de vital importância para a compreensão da boa aplicação dos recursos, no caso dos autos. Mas vamos às inconsistências. Nós temos excelências inconsistências no sentido de atraso na entrega dos relatórios financeiros e a ausência daquelas declarações de gastos e de arrecadação nas prestações de contas parciais. Mas todos esses três tópicos já são do conhecimento desta corte, e essa corte já afirmou jurisprudência de que não são regularidades aptas à desaprovação das contas de campanha, e nós rogamos que assim seja mantido o entendimento no caso dos autos. Também temos um caso, excelências, diante da magnitude da campanha, temos um único caso de depósito em dinheiro feito acima do valor de R$ 1.064, no valor de R$ 2.000, feito pela pessoa de Manuel Dantas Barreto, médico, foi juntado aos autos a comprovação do seu CRM e também a sua declaração de imposto de renda para comprovar a sua capacidade financeira de executar essa doação, e novamente rogando aos precedentes, aos entendimentos aqui, que não somente diante da possibilidade de identificar o doador, mas também da proporcionalidade, senhores, representa menos de 0,5% da prestação de contas. Na magnitude de uma campanha majoritária, temos apenas um depósito de R$ 2.000, não é o que está havendo na esteira dos precedentes, não é isso que nós estamos enxergando esta corte rejeitar. Aqui é apenas um equívoco, é apenas uma situação pontual que a candidata diligenciou no sentido de proporcionar esta corte e a possibilidade, sim, de identificar a origem dos valores. Temos também a questão que já é recorrente sobre a remuneração do administrador de campanha, que o corpo técnico criticou, foi comprovada a especialidade do administrador, mas ainda assim o corpo técnico glosou a despesa no valor de R$ 4.000, por entender que não havia nos autos a comprovação do paradigma financeiro para se avaliar a doação estimável. Foi juntada aos autos a resolução normativa do Conselho Federal de Administração, número 487, que dá esses parâmetros e demonstra a regularidade e o valor de mercado dessa doação estimável dos serviços do administrador financeiro. retorno a dizer que também representa menos de 1% do movimento das eleições. Nós temos, excelências, também, a questão já por demais debatida aqui do Facebook, no valor de devolução de apenas R$ 1,04, que já foi, inclusive, restituído ao erário. Temos uma questão sobre uma possível divergência entre o objeto de alguns contratos, isso está no tópico 7.1.2 do relatório conclusivo do corpo técnico, da possível divergência entre o objeto de alguns contratos e o efetivo serviço prestado, mas tudo isso foi devidamente explicitado, inclusive demonstrando como se deu a prestação de serviço, com declarações dos prestadores de serviço, tudo isso muito bem explicitado e esclarecido de maneira que a fiscalização possa ser plena. Há a crítica de um gasto com pesquisa eleitoral, porque o corpo técnico entende que, pelo fato da pesquisa eleitoral não ter sido registrada, esse gasto deveria ser glosado, mas, na realidade, é uma pesquisa qualitativa, de uso interno, não era destinada à divulgação e só por isso não houve o seu registro. Há uma crítica sobre os gastos com locação de veículos, mas, tão somente pela ausência de aprontamento dos seus motoristas respectivos, isso também foi acostado aos autos, junto com as CNHs de todos os motoristas e esclarecimentos das empresas que fizeram a prestação de serviços, e agora eu vou me deter em dois tópicos que eu entendo que precisam de um pouco de atenção mais acurada da Corte. O corpo técnico e o Ministério Público, o Glosaro, na realidade, criticaram a transferência de recursos do Fundo Especial de Eleição para terceiros, outros candidatos, entendendo que, por ser candidata mulher e por ter a destinação especial do fundo, ela não poderia, se não comprovasse, o benefício de sua campanha. Mas, Excelências, é preciso dizer que não somente houve o benefício através das propagandas dos candidatos que receberam essas doações, mas também que esses valores repassados não vieram do fundo do PT para a candidata majoritária, Fátima Bezerra. Esses recursos vieram do PC do B em prol do seu vice, que é homem, e que por isso não está sobre os grilhões dessa limitação de doação. Então, nós temos duas razões para não acolher essa insubsistência, que é essa particularidade. não somente os valores não estão sob esse patamar de doação, e a candidatura foi devidamente beneficiada. E, por fim, a maior glosa de todas se diz quanto aos gastos com produção de programas de rádio, televisão ou vídeo. Duas empresas prestaram esse serviço. O corpo técnico pediu esclarecimentos de como esses valores foram empregados e da expertise das empresas. As duas empresas se explicaram. O corpo técnico compreendeu, acolheu a explicação de uma das empresas, mas desacolheu a de outra e gozou totalmente dos valores dos serviços prestados. A empresa veio novamente, juntou extensa documentação, comprovando os gastos que operou para a campanha, os serviços que prestou, explicando, inclusive, algumas situações que o corpo técnico colocou como indiciárias, como, por exemplo, prints de uma terceira empresa, Plano B. Está comprovado que a Plano B foi subcontratada, tem nota fiscal, tem contrato, está tudo dentro dos autos. É uma documentação que veio posteriormente, mas, eu repito a vossas excelências, não é o tipo de documentação que se exige na prestação de contas, na primeira prestação de contas. Essa documentação, ela advém da dúvida do corpo técnico e do Ministério Público, e aí sim a empresa prestou os esclarecimentos. Foram considerados insuficientes. E por isso, somente numa segunda oportunidade, é que a empresa fez acostar os autos, notas fiscais, planilhas, explicações, os currículos de seus profissionais, que já fizeram diversas eleições, de maneira a possibilitar a vossas excelências a efetiva fiscalização das contas. E, de qualquer maneira, fica claro que não é essa a sede própria, apropriada, para dirimir toda e qualquer dúvida que não seja documental. O Ministério Público e o Tribunal têm outras vias para que possam dirimir esse tipo de dúvidas, e é por isso que nós pedimos, encarecidamente, diante de todas as dificuldades e da magnitude da campanha, a aprovação das contas da governadora eleita, Maria de Fátima Bezerra, e de seu vice, Antenor. Muito obrigado. Doutora Sibela, vossa excelência tem dez minutos e cinco segundos. Senhor presidente, senhor relator, assessora do relator, todo mundo cansado, esse processo deu muito trabalho. Ai, meu Deus. Esse PT está me dando trabalho demais. Porque as contas de doutora Natália Bonavides, deputada, deram muito trabalho. E nós, por lealdade, observamos toda a documentação e opinamos pela aprovação, com algumas ressalvas. Nesse caso daqui, também por lealdade, eu tenho que dizer que li o que o doutor André me mandou. apesar de suscitar que essa matéria não pode ser valorada, mas diante da magnitude de uma campanha para governador do Estado, que é um caso realmente que envolve muito mais recursos, eu superei, porque eu sei que a jurisprudência daqui da corte é no sentido de aceitar. Então, eu, formalmente, no meu parecer, essa documentação, ela não foi analisada. Mas eu saí da procuradoria 11 da noite ontem, analisando os memoriais que o doutor André Castro mandou deixá-la na procuradoria e um pendrive com documentos da empresa Brasil de Todos, comunicação e algumas notas fiscais. Então, vamos lá. Com toda a boa vontade, eu não consegui sanar as dúvidas, e eu tinha dito ao senhor antes, que o corpo técnico suscitou. São muitas irregularidades na prestação de contas, como o senhor diz, é uma campanha grande, mas aí é que eu acho, se ela recebe mais recursos públicos, aí é que ela tem que primar mais pelo cuidado na prestação de contas. Como o senhor suscitou aqui, foram várias irregularidades, que algumas podem ser vistas sobre o ponto de vista formal, algumas o senhor considera que foram sanadas, mas eu me debruço, especialmente tem a questão da linha de pensamento, da questão da transferência, independentemente do valor, que eu acredito que é irregular, mas como o tempo é curto e eu tenho que me cingir aqui no que eu acho mais importante, realmente o que me preocupou nessa campanha da senadora Fátima foi a contratação da empresa Brasil de Todos. Tudo bem que isso pode ser investigado posteriormente, e provavelmente será, mas assim, me deixou muito incomodada a questão de pagar. A campanha paga R$ 1,9 milhão a uma empresa. Essa empresa foi criada no dia 21 de agosto de 2018. essa empresa tem a nota fiscal de R$ 350 mil. Ainda existe uma dívida de campanha de R$ 500 mil, mas enfim, mais de R$ 1 milhão essa empresa recebeu. Essa empresa, ela está ativa a partir de 21 de agosto de 2018. Três dias depois, que serviços ela pode ter prestado para merecer R$ 350 mil? Me satisfiz com a documentação, fui atrás, pedi levantamento na procuradoria sobre a empresa, sobre seus sócios, sobre sede. A empresa não tem patrimônio, se situa, tem um imóvel alugado, não é próprio, em Candelária. Os sócios não são daqui, são de fora. os advogados disseram, olha, a gente preferiu, a campanha preferiu contratar pelo perfil dois sócios da empresa, que seria o senhor Marcelo Toscano e o senhor Colso, que teria uma grande, vasta experiência em campanhas eleitorais, inclusive internacionalmente. Aí eu me pergunto, por que então não foram contratados eles diretamente? Será que por razões fiscais? Por que que não foram contratadas as empresas das quais eles já fazem parte, principalmente o senhor Colso? E ele é membro de várias empresas, salvo engano, quatro além dessa. Que que essas empresas, sim, têm respaldo financeiro e patrimônio, mas não. Aí foi criada a empresa, os sócios não são daqui, em três dias eles recebem 350 mil reais. Não possui bens. No dia 13 de setembro, a empresa recebe mais 550 mil reais. Em 27 de setembro, recebe mais 500 mil reais. Em 8 de outubro, mais 500 mil reais. Tudo isso está no detalhamento que a gente tem acesso aqui aos bancos do TRE. São valores do FEF, que tudo valor público. E eu me pergunto, por que que não foi contratada já uma empresa tradicional no mercado? Por que que não foram contratados sócios diretamente? Ou as outras empresas? Aí eu faço aqui o levantamento das empresas que o senhor Corso, Roberto Corso, ele é sócio. Entre Linhas, Estratégia, Ozone e a Brasil de Todos. Segundo o corpo técnico do TRE, a empresa Brasil de Todos, ela não emitiu documentos fiscais que comprovassem esses serviços tão caros, de 1 milhão e 900 mil reais. Segundo o corpo técnico, não houve juntada de documentação oficial que tenha sido produzida no decorrer da campanha que justifique esses valores. não foi apresentada documentação que comprove a capacidade operacional da empresa, listagem de outros clientes, nem podia ter, como podia ter outros clientes? Ela tinha três dias de vida quando recebeu a primeira, os 350 mil reais. Aí a empresa enviou por e-mail imagens de capturas de tela de computador, só que era da empresa Plano B Marketing. A empresa Plano B Marketing, de fato, pelo que se buscou dentro do limitado tempo, ela já prestou assessoria à campanha da senadora Fátima Bezerra, uma assessoria exitosa na campanha para o Senado. Então, por que não se contratou essa empresa, já que ela prestou serviços de forma exitosa em 2014? A referida empresa realizava o gerenciamento da campanha da candidata em confronto com a afirmação do Brasil de Todos, segundo o corpo técnico. A mencionada empresa informou que realizou subcontratações. caberia no presente caso a juntada dos documentos fiscais emitidos, então, pela Plano B. A Plano B, pelo que eu pesquisei, ela, inclusive, é uma empresa que atende empresas pequenas, marketing de... faz o marketing que cabe no seu orçamento, aparentando ser uma empresa que seria barata, sairia barata para a campanha. E as imagens do material gráfico que foram apresentadas pela Brasil de Todos para justificar o pagamento de R$ 1,9 milhão. Quando você examina os CNPJs destacados no material gráfico, a impressão desse material foi custeada diretamente pela candidata, não pela Brasil de Todos. Foi registrada na prestação de contas da candidata. Então, não tem como considerar o material gráfico como um item que compõe de forma relevante o custo da Brasil de Todos. Outros profissionais, segundo a tese da Brasil de Todos, eles estavam envolvidos na campanha. E para efeito de composição de custos, segundo o órgão técnico daqui, deveriam ter sido apresentados os documentos fiscais emitidos no decorrer da campanha que contêm os serviços vinculados a essas pessoas. A produção dos filmes, por exemplo, que foi usada para justificar um valor tão alto, foi de responsabilidade da empresa contratada diretamente pela candidata. Ou seja, o custo não foi da Brasil de Todos. Então, não constam elementos capazes de legitimar os custos envolvidos que deem suporte aos elevados valores repassados a Brasil de Todos Comunicação. Essa empresa, ela não apresentou clientes anteriores, chama a atenção que ela foi criada, como eu já disse, no dia 21 de agosto, três dias antes da emissão do primeiro documento fiscal. Então, ela não trouxe elementos que comprovam a composição de documento fiscal nesse montante em três dias de existência. Não foram apresentados elementos suficientes no âmbito da técnica contábil, aí eu realmente tenho que me utilizar do corpo técnico do TRE capazes de comprovar a composição de documentos fiscais. Então, e não tendo sido apresentados documentos fiscais que justifiquem a contratação com recursos públicos dessa empresa, isso representando quase 28% do total das despesas declaradas na campanha, entende o Ministério Público que não pode ser valorado, que não pode ser aceito. Então, após o parecer final do órgão técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, como eu disse, foi juntada a documentação. Eu analisei. Nos memoriais, houve uma explicação em três parágrafos sobre a contratação da empresa. Não se fala com relação à data. Essa Procuradoria tentou descobrir se havia uma justificativa para o pagamento de R$ 1,9 milhão. Foi trazido dentro de um pendrive despesas com alimentação e locação de veículos, ou seja, não me parece que custa R$ 1,9 milhão. Isso aí. Além disso, consta da documentação um parecer sem data do escritório de advocacia cedeado em São Paulo, Vilela Silva Gomes Miranda, no sentido da legalidade da contratação da empresa, mas esse escritório recebeu recursos dessa campanha por meio da empresa. Então, inclusive, está no item 23 das informações. Foi firmado um contrato de prestação de serviço com o escritório de advocacia Vilela, enfim. Consta ainda das informações a tese de que foi criada uma empresa que reuniu vários profissionais dentre os quais integrantes de empresas das quais os sócios da Brasil de Todos são, ou já foram sócios, ou foram empregados, como a Entre Linhas, como eu já disse, e a Rita Camacho. Dez segundos, eu trouxe. Certo. Então, concluindo, não há respaldo para a contratação dessa empresa com tanto dinheiro e eu deixo aqui só a reflexão de que a gente tem que refletir se a prestação de contas dos recursos públicos recebidos para financiar as campanhas não for feita de uma forma clara e límpida, qual é a garantia que a sociedade tem de que não se criem mecanismos para retirar dinheiros do fundo público para utilizar, por exemplo, comprando apoio político, enfim, cometendo irregularidades. Então, fica aqui a preocupação do Ministério Público com relação a esses recursos. Vossa Excelência tem 25 segundos aí. Muito obrigado, Excelência. Queria só esclarecer as Vossas Excelências, não deu tempo da Dra. Sibeli esmiuçar todas as documentações adicionais que nós trouxemos, mas há uma confusão entre criação e produção, ela falou que tem empresas que são contratadas para o mesmo fim, mas há diferença entre criação e produção e também deixar muito claro que a impossibilidade do corpo técnico reavaliar a nova documentação cria esse tipo de extorsão. Muito obrigado. O relator como voto. Senhor presidente, eu tenho uma questão para eliminar que eu gostaria de apresentar à corte, inclusive, obviamente, ouvindo o eminente relator. a contextualização. A jurisprudência atual do TSE, eu trago só para ilustrar a situação, o agravo regimental no agravo de instrumento 17577, agora de 20 de novembro de 2018, relatou o ministro Admar Gonzaga. Doutor Glauber, só para ordem no julgamento, deveríamos ouvir o relator. Eu vou submeter até porque ele conhece os autos. Não, estou dizendo assim, mas aí teríamos que ouvir o voto do relator e na sequência a vossa excelência colocaria. a respeito diretamente ao mérito. Seria para retirar de pauta o processo? Não, seria submeter para o voto do relator, porque eu não conheço o voto do relator. Mas então, é isso que eu estou dizendo, ele vai votar e se não for contemplado no voto dele, vossa excelência coloca e aí ele vai analisar. Mas aí é para eliminar até cedo o mérito, né? Exatamente, mas aí ele vai... Então, para eliminar a respeito a juntar... Mas aí ele vai votar vossa excelência não sendo a matéria trazida no voto dele, até porque não temos aqui disponibilizado, vossa excelência vai... Já está disponibilizado porque eu não estava vendo não. Vossa excelência poderá trazer como preliminar e eu devolvo a palavra para ele para que ele possa. depois do voto, certo. Depois do voto do relator, obviamente. Doutor André, como vota vossa excelência? Acho que a preliminar vai estar uma juntada de documentos, doutor André. Eu queria explicitar por que eu vou fazer isso. Vossa excelência permitir, claro. Eu acho que aqui a gente já votou nessa sessão a preliminar nesse sentido. Vossa excelência pode fazer uma sequência a preliminar. Mas não é não é aquela preliminar, é uma outra, doutor André. Não é a questão da juntada tardia. Eu queria só esclarecer isso. Por isso que é importante o trabalho para o trabalho para definir, inclusive, porque o relator é que vai dar o maior endosso em relação a isso que eu vou alegar. Vamos, seu presidente. Então, passando ao voto. Deixa eu me achar aqui. Eu dividi as inconsistências alegadas entre receitas e despesas. Aparecer conclusivo da comissão ordenada de contas apontou essas irregularidades e passos. Inconsistências formais no tocando da IRC. A, o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros. B, incompatibilidade do patrimônio declarado pela candidata no registro de candidatura em relação a recursos próximos aplicados em campanha. C, a ausência de comprovação de avaliação de preço de mercado e doação estimada. D, doação recebida na data anterior à data inicial da entrega de contas parciais mas não informadas à época. E, dois, inconsistências materiais na receita. doação de pessoa física recebida de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e beneficiário. Três, inconsistências formais de despesas. Divergência da documentação comprovatória apresentada em relação ao serviço de militância. B, ausência de registro na justiça eleitoral de pesquisa custeada com recursos de campanha. C, transferência de recursos do FEC para candidatos do sexo masculino sem indicação de benefício para a campanha da candidata. D, gasto de doações eleitorais realizadas em data anterior à data inicial da apreciação de contas mas não informada à época. Quatro, inconsistência tipo material despesas. Omissão por ausência de comprovação mediante fiscal do valor de R$ 1,04 referente à nota fiscal do impulsionamento de campanha pelo Facebook. B, omissão de despesas e são vários índices e sub-itens de AAN. C, locação de veículos sem a correspondente serviço de motorista. D, contratação de produção de programas de TV e rádio e vídeo sem o respaldo probatório quanto aos serviços prestados. Além do reglamento legal anteriormente sendo transcrito, eu trago aquela questão de que a existência irregularidades formais em seja a aprovação de contas com ressalva conforme precedente do Tribunal em Recurso Especial do TSE, relator ministro Henrique Neves. Tal premissa no entanto não afasta o exame das impropriedades formais tanto em qualitativo quanto em quantitativo embora considere que a emprestação de contas de grande volume e receitas e despesas como no caso da campanha governador seja natural e razoável que se aponte o número maior de falhas formais e materiais as quais devem ser todas analisadas. No toco quanto ao descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros essa questão já está superada e eu passo para o ponto seguinte incompatibilidade do patrimônio declarado pela candidata entendeu a comissão de análise que poderia caracterizar a omissão de movimentação financeira a ausência de informação do pedido de registro de candidatura sobre recursos próprios estimados em dinheiro correspondente ao valor de um veículo Hilux SW4 2015 diesel 4x4 a candidata justificou que este veículo foi adquirido em 10 de abril de 2018 demonstrando que o espelho retirado do sítio do DETRAN e que não constava na sua declaração de imposto de renda do exercício anterior que orientou o preenchimento da sua declaração de bens quando resiste a candidatura contudo conforme documento acostado o veículo é de propriedade da candidata não havendo irregularidade nem prejuízo para atividade fiscalizadora dessa justiça eleitoral então eu estou afastando porque faz parte do patrimônio da candidata e representa apenas 0,32% do total da arrecadação para ganhar tempo passo para o ponto posterior o parecer contábil apontou a ausência de documentos demonstração do valor estimado de 4 mil reais pela prestação de serviço do Raimundo Alves Júnior administrador financeiro da campanha condiz com o praticado de mercado para o serviço prestado pelo doador considerou que a comissão que é inconstitência grave que denota a ausência de confiabilidade nas contas apresentadas uma vez que submetidas a outros elementos de controle a validar confirmar a informação prestada a candidata alegou que o valor está de acordo com as normas do conselho federal da administração e o contrato de doação estimado de dinheiro em 4 mil reais está de conformação com a realidade da resolução doutor André me desculpe senhor presidente pelo artigo 101 do regimento interno as questões preliminares e prejudiciais serão julgadas antes do mérito desde não se conhecendo se incompatível com a decisão daquelas para afirmar sempre que antes ou no curso do relatório algum dos juízes solicitar preliminar será ela antes de julgada discutida pelas partes que poderão usar da palavra pelo prazo legal se não for acolhida preliminar prosseguir se há no julgamento assim eu invoco o regimento interno para apresentar preliminar doutor Glauber essa questão trazida por vossa excelência é comum na corte lá no tribunal de justiça a preliminar não trazida mas a gente está aqui no TRS que há uma previsão específica mas temos uma previsão específica eu invoco de vossa excelência que é representar a corte e a aplicação do regimento interno a palavra está comigo doutor Glauber e aí se vossa excelência puder me ouvir eu agradeço o relator é o primeiro a votar a deliberação do voto de mérito será posterior à matéria preliminar ele vai votar vossa excelência poderá trazer uma questão preliminar mas não antes de ele votar senhor presidente eu vou ler novamente o parágrafo primeiro do nosso TRS do nosso regimento interno nesta corte sempre que antes ou no curso do relatório algum dos juízes suscitar preliminar será ela antes de julgada discutida pelas partes que poderão usar da palavra pelo prazo legal se não for acolhida para eliminar prosseguir-se ao julgamento então eu peço a vossa excelência que submeta essa questão porque ou a gente cumpre o regimento interno ou a gente revoga e aí é interessante que a corte diga até sobre isso inclusive porque é interessante as partes vão querer se manifestar a respeito estou pedindo o cumprimento do regimento interno artigo 101 parágrafo primeiro só um instantinho aí o 102 dá justamente o encaminhamento do julgamento se não for prejudicial a apreciação do mérito é a lógica a preliminar vem antes do mérito sempre isso não mudou não que é a meditate Obrigado. 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 Não, eu estou lendo o relatório aqui. Não, eu estou dizendo, eu não poderia antes porque o relator leu o relatório, em seguida eu vou sustentação oral. Vossa Excelência invocou o regimento interno, eu estou fazendo a leitura e estou deliberando a respeito, aí Vossa Excelência... Não, deixa eu só esclarecer até para Vossa Excelência se inteirar dos fatos para ter a dimensão. O fato foi invocado pelo advogado da tribuna e foi reforçado pela procuradora. Na verdade, eu já teria inclusive... Eu estou lendo o relatório do Dr. Olavo, eu acho que a gente está perdendo tempo aqui com a questão que não faz... Concordo com Vossa Excelência, não perder tempo, eu acho. E o regimento, eu sou cumpridor do regimento interno, estou lendo o regimento interno, Vossa Excelência invocou, que diz que as questões preliminares, para judiciar serão julgadas antes do mérito, que isso é óbvio, todos sabem, sempre que antes ou no curso do relatório, o relatório já havia sido lido pelo relator, obviamente, defesa oral já articulada, 102 Vossa Excelência invoca, se for rejeitada a preliminar, que aí também não lhe respeito aqui, artigo 100 do regimento interno, diz, concluído o debate oral, o presidente tomará os votos do relator, o relator é o Dr. André Pereira e dos outros juízes que seguirem na ordem de suas cadeiras. Vossa Excelência, trazendo a questão preliminar, como eu havia dito anteriormente, será ela julgada antes do mérito. Isso. Mas o julgamento não se completa com o voto do relator não, Dr. Glauber, o julgamento é do colegiado. Sim, mas eu tenho que trazer, porque por uma questão de lógica... Eu não vou bater boca com Vossa Excelência, eu vou submeter a corte, eu vou submeter a corte e rejeito a questão de ordem trazida por Dr. Glauber, de que ele tenha uso da palavra antes do relator. Não, é apresentar a preliminar, para que só então o relator, inclusive tendo se manifestado sobre ela, vota. Essa é a questão... É, Dr. André Pereira, eu rejeito a preliminar. A preliminar não, a questão de ordem. Porque justamente, como o Dr. Glauber trouxe aí, dizendo que essa preliminar só ocorreu após os debates... O regimento interno, Dr. André, ele é claro no sentido de que... Vamos ouvir, Dr. André, ele está votando. É que ele disse... Você vai tolher a palavra da presidência? Não, mas Vossa Excelência vai tolher a palavra dele, então vamos ouvir. Não, Vossa Excelência só pode falar se o regimento interno que diz que Vossa Excelência... O mesmo regimento que me dá a palavra... O regimento interno diz que Vossa Excelência só pode fazer uso da palavra com autorização da presidência. Sim, mas o mesmo regimento garata a palavra de todos os votos. Da presidência, então Vossa Excelência, por favor, respeita o regimento. Não existe voto politizado. Não estou votando, estou conduzindo os trabalhos. Então Vossa Excelência, por favor, respeita o relator. Deixa ele votar. Exatamente. É isso que eu estou querendo fazer. Vossa Excelência está querendo interromper o voto do relator. O exemplo espanca, o exemplo espanca. O exemplo tira dúvidas. Vossa Excelência, por favor, respeita o regimento. Se eu estou exigindo respeitar o regimento, ninguém melhor do que eu para respeitar. Não, Vossa Excelência não está querendo respeitar o regimento. O regimento é claro no sentido de que, concluído o debate oral, o presidente tomará o voto do relator. O relator é o doutor André Pereira. Estou esperando o relator votar. Está aguardando? Então vamos ouvir. Então, veja bem, o próprio doutor Globo disse que ocorreu essa preliminar após a apresentação das razões orais pelo Ministério Público e pela Defesa. Então, eu acho que é um tempo já intempestivo para trazer a preliminar que foi ocorrida por questões após iniciar o debate oral. Inclusive, o voto já está liberado e eu já iniciei o voto. Rejeita a questão de ordem, doutor José Dantas. Acompanha, senhor. Acompanha o... Rejeita a questão de ordem, doutor Luiz Gustavo. Opa, impedido. Doutor Vladimir Capistano. Presidente, eu penso que a preliminar deveria ser analisada antes do... Ela será, no momento, ela será deliberada. O julgamento, ele não se completa com o voto do relator. Isso é óbvio. Mas vamos para a hipótese que a preliminar prejudique o voto do relator. Ele terá lido todo o voto para o final... Não tem problema nenhum, a questão preliminar, ela será deliberada antes. É, mas eu... Então, acolhe a questão de ordem. Acolhe o sentido de que a preliminar fosse apresentada anteriormente. Rejeitada a questão de ordem, por maioria vencidos, doutor Glauber Alves e doutor Vladimir Capistano. Doutor André Pereira, como voto a vossa excelência. Prosseguindo com o voto, seu presidente. Havendo a ausência de avaliação... Inclusive, me desculpe, doutor André, ter atrapalhado. Eu não queria atrapalhar a vossa excelência. Na verdade, eu até teria apresentado rapidamente. Vossa excelência traria, com conhecimento da causa, poderia até tirar a minha dúvida. Eu peço desculpa a vossa excelência. Qualquer coisa, a gente já pode trazer nos debates seguintes. Como voto a vossa excelência, doutor André Pereira. Concluindo que a comissão, eu entendo que esse valor de quatro... Até houve um precedente aqui de um caso semelhante, a que ele declarou... Estamos em qual ponto do voto, que aí nessa discussão me perdeu. A ausência de comprovação, de avaliação do preço praticado pelo mercado de doação estimada do seu Raimundo Alves, do serviço de administrador financeiro. Eu estou considerando o erro meramente formal, porque, como até um voto de vossa excelência diz, ele não subestimou. Ele colocou no preço quatro mil reais, e eu estou considerando apenas falha formal. Doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parciais, mas não informada é que também estou superando, porque houve entendimento já que no final essas doações foram apresentadas no relatório final. Doação de pessoa física recebida de forma distinta da opção de transferência eletrônica. Também já, como já meu entendimento aqui exposto, é de dois mil reais. Dentro de uma proporção que eu aplico, eu a considero apenas formal. Divergência de documentação comprovatória apresentada em relação ao tempo de serviço de militância. Aqui, o parecer, inclusive, indicou que a mobilização do serviço de militância e mobilização de rua necessitava de apresentação de documentos e esclarecimentos. Quanto a isso, fez a petição, a parte, esclarecendo que a empresa Bruno Rodrigues foi contratada pela equipe da campanha para prestar serviço de militância por meio de pessoas terceirizadas. E, como forma de comprovação, disponibilizou planilha descrevendo os pagamentos e recebidos que foram acostados nos esclarecimentos. A empresa Daniela Oliveira foi contratada pela equipe de campanha para prestar serviço de segurança por meio de pessoas terceirizadas. Como forma de comprovação de tal serviço, a empresa disponibilizou os recibos e pagamentos também com cópia dos documentos pessoais do pessoal contratado. Daniel Salvini foi contratado para a campanha da candidata, trabalhou prestando assessoria de tempo integral ao candidata vice-governador, recebendo remuneração adequada também com recibo nos autos posteriores. Iracema Maniel Bezerra foi contratada pela equipe de campanha, trabalhou como coordenadora regional de Campo Grande e recebendo a remuneração acima da média por um trabalho diferenciado. Catiana Silva foi contratada por campanha, trabalhou para a campanha eleitoral como locutora, motivo pelo qual recebeu a remuneração acima da média dos serviços similares. Anexada a declaração. Bruno José de Medeiros foi contratado e trabalhou durante o período de campanha como coordenador regional de Caicó, recebendo remuneração acima da média dos serviços similares, conforme o contrato. Gabriela Oliva de Oliveira Santos foi contratada pela campanha e trabalhou como assessor de comunicação, motivo pelo qual recebeu remuneração acima da média dos serviços similares. Era isso que a comissão glosou, dizendo que alguns receberam mais do que os outros. No tocando as divergências dos contratos, alega a candidata que essa se deu por erro material na descrição dos contratos. Os documentos juntados pela candidata após o aparecimento do Ministério Público Eleitoral e também após o aparecimento da Caça, demonstram os pagamentos com recebidos assinados das pessoas contratadas pelas empresas mencionadas, apresentadas junto com a defesa. Ressalta ainda que os documentos e a petição são posteriores à manifestação da Caça e PGE, mas podem ser valorados, pois, anteriores ao julgamento, conforme o entendimento deste regional, sendo suficientes os documentos apresentados à faixa de desaprovação no que diz respeito a esse ponto. Tem a questão do próximo item, a ausência do registro da pesquisa eleitoral com recurso de campanha. É normal uma campanha usar pesquisas qualitativas, sendo obrigada ao registro da pesquisa eleitoral, se houver publicidade, mas como era para consumo interno, então, afasto essa crítica. Transferência de recursos oriundo do FEC para candidato do sexo masculino, sem identificação dos benefícios da candidata, do modo como foi colocado, até no próprio parecer da comissão, esses recursos estão identificados como oriundo do Diretório Nacional do PCdoB, e o candidato a vice-governador é deste partido, e, então, foi feita a distribuição dos recursos para candidato do PCdoB, do sexo masculino, pois recebidos pelo vice-governador. Então, também afasto essa irregularidade. Gastos e doações realizados em data anterior à data inicial da prestação de contas, mas não informadas à época. Conforme o parecer concursivo, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas espacial, mas não informadas à época. Embora a candidata tenha deixado de informar na prestação de contas espacial uma série de despesas, essas mesas constaram da prestação de contas final. Quanto a isso, entendimento deste tribunal que tal omissão por si só não é capaz de desaprovar as contas, constituindo apenas a irregularidade formal, desde que informações constem da prestação de contas finais e não tenha comprometido a fiscalização e o controle a cargo da justiça especializada. Trago aqui precedentes. Dito isso, tendo em vista que foi possível a feira de arrecadação de recursos, movimentação de contas bancárias e gastos de campanha, o presente ponto não constitui óbvio se a aprovação com ressalvas das contas apresentadas. A questão dos Facebook, uma questão de 0,14 centavos, foi colocada na tribuna pelo advogado, que já foi recolhido, até interessante, porque nós discutimos aqui se era possível esse recolhimento de valores tão pequenos, e passa ao índice seguinte. Omissão de despesas, o índice 5,6 a AN do parecer da unidade contábil. E sigo do índice de ar. O candidato informou que a nota fiscal no valor de R$ 151,00 foi gerada indevidamente pelo Facebook, tendo em vista não constar sequer no relatório de despesas efetadas pela campanha. Apesar da justificativa apresentada, verificou-se em consulta ao fiscalista J.E. que a citada nota fiscal permanece na situação ativa, não constando naquele sistema a indicação de cancelamento, diz a comissão. Quanto a esse item, a candidata junta o documento emitido pela empresa Facebook, que precitou a impossibilidade de cancelamento da nota fiscal, de prestação de serviço emitida indevidamente, no valor de R$ 151,00, tendo em vista que esse cancelamento só poderia ocorrer dentro do mês de emissão da nota fiscal, que, inclusive, já recolheu o ISS ao município de São Paulo. O item B da comissão. Conforme consta o parecer, a candidata argumentou que o prestador de serviço de propaganda sonora esclareceu o equívoco que cometeu por meio da declaração atestando que o erro foi responsabilidade dele e não da campanha da candidata, conforme documento anexado. Em consulta ao fiscalista J.E., verificou-se que a nota fiscal permanece ativa, não constando a indicação de cancelamento. E, digo, aos autos foi juntado o termo de declaração de Carlos André da Silva, proprietário da empresa prestadora de serviço de propaganda sonora, esclarecendo que emitiu indevidamente a nota fiscal no valor de R$ 5.000,00. Ele informa que a emissão da nota fiscal em data de 13 de setembro ocorreu, cometeu um erro de preenchimento, e a tentativa de corrigir emitiu a nota fiscal seguinte em dia de outra numeração no mesmo dia. No entanto, o fato é que se a figura enviava o cancelamento de mencionar a nota fiscal por se tratar de empresário do regime MEI, microempreendedor individual, que inclusive já efetuou o pagamento do valor fixo do tributo do MEI. Assim, diante da justificativa constante no termo de declaração de Carlos André da Silva, especialmente tendo em vista a impossibilidade de cancelamento da nota fiscal emitida indevidamente, em tendo sanado a regularidade apontada. Entender, a candidata alega que, segundo a empresa RBM Hotelaria, LRI, houve erro operacional na emissão da nota fiscal, que posteriormente encaminhada a declaração atestando a responsabilidade pelo equívoco. No entanto, não consta dos autos no SPCE, ou no SPCE, qualquer documento comprobatório das relegações. É a crítica da comissão. Em relação a mencionada aqui em consistência, a candidata juntou o termo de declaração da empresa, RBM Hotelaria, na CAUS que esclarece que, de fato, houve um erro operacional que gerou a emissão indevida da nota fiscal número tal, no entanto, o cancelamento só poderia ocorrer dentro do mês da emissão da nota fiscal, e que, inclusive, já recolheu o ISS ao município. Diante de estais esclarecimentos, resta a subida a irregularidade. De acordo com o candidato contábil, no item E, já no item E, o prestador de contas informou que a nota fiscal de 11, número 110053, tem relação ao contrato firmado para um evento realizado em 26 de setembro, conforme pode comprovar no quadro, outras informações no corpo da nota fiscal mencionada, e também conforme documentos anexados, que comprovam o pagamento por meio de contrato e recibo. No entanto, em consulta ao relatório de despesas efetuado pelo SPCE, não consta a referência fiscal, como também não foi encontrado tal documento. E passo. Conforme esclarecimentos trazidos pela requerente, o evento, de fato, foi realizado em 26 de setembro de 2018. Nesse passo, a empresa Praia Mar Empreendimentos Turísticos só permitiu a reserva para o evento no dia 24 de setembro, mediante pagamento antecipado, e, portanto, ofereceu proposta no valor desgaste de R$ 5.590. Trago aqui a divisão dos gastos, com alimentação, locação do espaço, locação de equipamentos, alimentos de vida e operador técnico. O pagamento total da proposta de R$ 5.590 foi pago em 24 de setembro, com um cheque número tal no fundo eleitoral. As despesas das propostas foram contabilizadas, bem como o pagamento também, conforme o documento apresentado aos autos. Esclarece que a requerente, em relação às valoras de locação do imóvel e dos equipamentos, que totalizam o montante de R$ 4.260, não foram emitidas notas fiscais de prestação de serviço, já que, nos termos da Lei Complementar 11.116.2003, que dispõe sobre o fato gerador de ISS, alocação de bens de imóveis e imóveis, não constitui prestação de serviço, mas apenas disponibilização de um bem, motivo pelo qual, sob a mencionada alocação, não incide ISS. Em razão, a empresa só emitiu a nota fiscal no valor de R$ 1.330, referente aos serviços de alimentação e bebidas e operador técnico, sendo, portanto, diante do esclarecimento, suprida a irregularidade. Os itens C, F, G e J, K, L, esses itens são do parecer da Cássio, referente às notas fiscais emitidas pelo PLOSPANALTO, traga as numerações, as quais, segundo informações prestadas pela candidata, decorrem do erro do lançamento por parte de funcionário da empresa emitente. Informa ainda que foram emitidas notas de devolução, ou seja, uma nota fiscal de semestre, não pode ser cancelada, tem que ser emitida uma nota de entrada quando há a devolução do produto. De acordo com o parecer conclusivo, em contas juntadas aos atos, as notas de devolução referidas nos ideias supracitadas. Porém, em consulta ao fiscalista J.E., diz a comissão, verifica que as notas fiscais permanecem na situação ativa, não constando indicação de cancelamento, permanecendo, portanto, as irregularidades anteriormente identificadas. E sigo. Embora a comissão de análise de contas tenha manifestado pela persistência da irregularidade, em razão das notas fiscais de saída terem permanecido na posição de ativa, não constando indicação de cancelamento, o procedimento adotado pelo postplanalto em relação às notas fiscais de circulação de mercadorias de saídas emitidas indevidamente, bem como as respectivas notas fiscais de entrada estão de conformidade com o regulamento do ICMS Decreto 13.640, barra 97 e suas atualizações. Aqui não prevê o procedimento de cancelamento para tal hipótese. Assim, diante dos esclarecimentos prestados e diante da impossibilidade de cancelamento da nota fiscal indevidamente emitida, entendo-se sanado a irregularidade quando já, desde o início, tem as notas de entrada da devolução da mercadoria. Os índices MN referentes a notas fiscais emitidas por Zauley de Queiroz Leite, cujas emissões, conforme informações prestadas pela candidata, decorrem de erro nos lançamentos por parte dos funcionários da empresa emitente. Ainda assim, em consulta, o fiscalista J.A.E. verifica que as referidas notas fiscais permanecem na função ativa, não constando indicação de cancelamento. Tratos da mesma situação anterior do índice anterior, embora a comissão de análise de contas tenha se manifestado pelas persistências da irregularidade, em razão das notas fiscais de saída terem permanecido na situação ativa, não constando indicação de cancelamento, o procedimento adotado pela empresa Zauley de Queiroz Leite em relação às notas fiscais de circulação de mercadorias e saídas indevidamente, com as respectivas notas fiscais de entrada, estão de conformidade com a legislação tributária que não prevê o procedimento de cancelamento para tal hipótese. também sanada essa irregularidade. Passa o segundo ponto, a alocação de serviço de veículos sem o serviço de motorista. As empresas informam que a nota fiscal, a AMD em empreendimentos turísticos, a nota fiscal só há, na nota fiscal só há alocação de van e micro-ondas a fim de transportar a equipe de militância. No entanto, a empresa disponibilizou os motoristas, o que é prático no mercado, diz a empresa, quando da alocação dessa espécie de veículos. Apresentou declaração atestando a disponibilização do condutor. Já a Diana Giannini Freire, Turismo, diz que a nota fiscal, de fato, só há aluguel do micro-ondas, tipo van, a fim de transportar a equipe de militância. No entanto, essa empresa também disponibilizou os motoristas, o que é de prático no mercado, apresentando declaração atestando a disponibilização do condutor. O mesmo ocorreu com relação à empresa Raul Renier Silva Rodrigues, que, de fato, na nota fiscal, só há alocação do carro palanque e alocação de carro de som micro-ondas. A empresa apresentou declaração atestando a disponibilização desse condutor com cópia da respectiva habilitação. Em relação aos motoristas contratados pela equipe de campanha, Janaílto Gonçalves Menezes, Tayrona Mesquita Freire, Madson Barros Cossino, Maria José da Rocha Franciele Medeiro de Moura, Valério Souza da Silva, de fato, no contrato consta o objeto de serviço de apoio, assessoria e divulgação da campanha. No entanto, todos eles eram motoristas dos veículos locados e já contabilizados na prestação de contas, assim, anexando a cópia de habilitação e declaração dos mesmos, atestando o serviço prestado. tendo em vista informações apresentadas pela candidata, as quais se mostram razoáveis e verossímeis, bem como os documentos trazidos, a declaração das empresas contratadas, atestando que disponibilizam o condutor, inclusive são veículos que só exigem o condutor profissional, o motor chamador não pode dirigir esses veículos. Demonstrando, assim, a boa fé da candidatura, tem-se como suprida mencionada irregularidade. Aqui, a contratação de programas de rádio, TV e vídeos sem o respaldo probatório quanto aos serviços prestados. Esta aqui, realmente, é a nota de maior valor, que denota maior atenção, que a comissão apontou, envolvendo o maior glosado, maior valor glosado, da ordem de 1 milhão e 900 mil, necessário fazer breve histórico. Visando o aprofundamento dos exames técnicos, tendo em vista que se tratasse despesa arcada com recursos públicos, a comissão oficiou a empresa contratada, Brasil de Todos, Comunicação Limitada, solicitando seguintes providências. 1. Detalhamento pormenorizado de todos os serviços prestados a candidata, inclusive com apresentação de documentos oficiais produzidos, capazes de comprovar os serviços prestados e pagos pela candidata. 2. Comprovação da capacidade operacional da empresa com demonstração de trabalhos similares que foram realizados durante a campanha. Em atendimento à empresa, encaminhou a documentação reproduzida no Nexo 3, o parecido técnico, acrescentando arquivos e links devido às suas extensões, ficaram em poder da Secretaria Judiciária, conforme destacado naquele documento. Dos dados encaminhados, constata-se que objeto do contrato com a referida da empresa, exigiu-se a publicidade, comunicação e assessoria de imprensa da campanha da candidata, pelo que a empresa recebeu R$ 1,9 milhão e R$ 1,9 milhão, proveniente da conta bancária aberta com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. As justificativas trazidas pela empresa em resposta à solicitação efetuada pela comissão foram as seguintes. 1. Que foi criado no corrente ano, tendo em seu quadro social dois profissionais com larga notoriedade que já praticaram mais de 80 campanhas eleitorais de modéstia às grandes portas estaduais e presidenciais no Brasil e no exterior, possuindo a expertise para os fins pelos quais foi contratada. 2. Possuiu objeto social condizente com os serviços prestados. 3. Que os serviços prestados no curso da campanha envolveram planejamento estratégico da comunicação, campanha de TV, rádio, mídia, sociais e de rua, posicionamento estratégico de campanha, assessoria de imagens da candidata, aporte de conteúdo para a candidata da governadora e para o candidato a vice-governador para fim de participação em debates e entrevistas, criação publicitária e produção de roteiros para programas e inserções de TV e rádio, criação de produção de material visual para mídias sociais, criação de artes gráficas para meios físicos e digitais, assessoria de imprensa, serviço de fotografia em estúdio e foto de jornalismo, custos diretos referidos aos serviços prestados, gastos com equipe no deslocamento, inclusive com passagens aéreas, contratação de pesquisas qualitativas, gastos administrativos, locação de frese e gastos referentes à produção e alimentação. A comissão por ser turno julgou insuficientes as informações e a documentação encaminhada pela empresa ante a indesistência de documentos oficiais por ela produzidos em favor da candidata, capaz de comprovar a composição dos serviços prestados com as notas fiscais 01020304 no valor de 350, 550, 500 e 500 mil reais, respectivamente, bem como pela ausência de elementos probantes da sua capacidade operacional. A Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando com o entendimento da comissão, pronunciou-se no sentido de ser necessária a comprovação da despesa dos índios que restaram prejudicados à confiabilidade e à regularidade das contas, uma vez inviabilizada a fiscalização pela justiça eleitoral da real destinação de recursos públicos. A candidata, então, juntou as outras petições no que se refere à empresa mencionada e à nota explicativa. Os documentos já foram mencionados aqui. Documentos e esclarecimentos que, em sua ótica, teriam condão de sanear as dúvidas eventualmente sopracitadas nos autos em relação à atuação daquela pessoa jurídica. Na nota explicativa, ressalta a empresa que não encaminhou mais subsídios em resposta à diligência por não ter compreendido a extensão do detalhamento pretendido pela justiça eleitoral, destacando que, no tocante à comprovação da sua capacidade operacional, inclusive por meio de listagem de clientes, tendo em vista sua recém-criação, ocorrida em 21 de agosto, de 2018. Corrigindo aqui. Tal providência não se mostra possível colacionando com todos os diversos currículos. Segundo defende, constitui prova da expertise, da experiência, da inteligência, ativos valiosos no mercado que buscou emprestar a condução estratégica da comunicação da campanha da candidata, diz a empresa. Seguiu afirmando que a decisão de cediar a empresa de Natal foi tomada em parte para que fosse evitada a dupla tributação do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Problema que é comumente enfrentado por diversas empresas das quais seus sócios participaram ou que prestam serviço, acrescentando que não há qualquer empecilho legal ou irregularidade no fato de a construção da empresa ter ocorrido nesta capital, pois essa providência ocorreu com estrito a observância aos ditames constitucionais e legais, não podendo falar de fato em sejar dúvidas quanto a sua capacidade técnica. Principalmente para fim de limitar os quaisquer dúvidas trouxe o lançamento contábil e no dentro demonstrando o meio de rubricas a composição dos preços cobrados a título quanto a prestação e dos serviços. E trago aqui prestação de serviços profissionais R$ 544 mil, trabalho do sócio R$ 85 mil, estrutura administrativa R$ 235 mil, assessoria jurídica, essa assessoria jurídica ela é específica para a mídia, tendo o contrato R$ 60 mil, assessoria contábil, locação do escritório, passagens aéreas, hospedagem, deslocamento, alimentação, abastecimento, impostos, subtotal R$ 1.299.428,85 havendo um saldo no contrato de R$ 600.571,00. A remuneração do sócio majoritário e atividade empresarial for ainda anexada aos autos, meio de prova tais como documentos contábeis, peças publicitárias de raio de TV, redes, roteiros, briefings, finalizando com esclarecimentos que restou pendente de pagamento o valor de R$ 500 mil, valor reconhecido como dívida de campanha, cujo pagamento será realizado em 45 parcelas, afirmando ainda que o valor praticado pela empresa é compatível com os praticados juntos a três principais campanhas do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Diante dos dados, tomando por base as ponderações da comissão posta em seu parecer, chega a inevitável conclusão que os argumentos de mais prós dos autos são suficientes para a comprovação e efetivação dos serviços prestados, até mesmo porque a composição do preço final apresentado de R$ 1,9 milhão foi delineada dentro dos parâmetros esperados para este tipo de serviço que via de regra envolve diversas subcontratações por dispensos que ocorrem à conta do tomador do serviço. Quanto ao valor destacado a título de lucro do contrato, considero que se reveste de razoabilidade comprovando a destinação de sua alteridade empresarial como ocorre na maioria dos contratos que se visse que envolvem mão de obra terceirizadas e atividades terceirizadas. Por fim, quanto à criação da empresa e o fato de a candidata figurar como sua primeira cliente, nada se pode de ser apontado em termos de irregularidade uma vez que trata de empresa regularmente constituída no Estado com CNPCJ válido, notas fiscais corretamente emitidas e se vistos naturalmente aceitos como gastos eleitorais razão pela qual o juro completamente sanado o que tido regular pela comissão. Eu creio que a comissão tomou por base a questão dos contratos públicos que se exigem que a empresa tenha um mínimo de existência para poder ser contratada. Após tudo que foi exposto deve ser considerado que o parecer conclusivo da comissão de análise de contas eleitorais pela desaprovação das contas foi juntada às 21h30min do último domingo no dia 9 de dezembro de 2018 e o fato não existir no ritmo desta prestação de contas a possibilidade de o candidato se pronunciar após parecer pela desaprovação ou aprovação com ressalvas como ocorre nos processos de prestação de contas do partido político é acertada a decisão desse tribunal de aceitar os esclarecimentos mais detalhados e documentos juntados antes do julgamento até porque muitos desses esclarecimentos e documentos foram juntados oportunamente antes do parecer conclusivo mas não foram aceitos pela comissão como afirmaram anteriormente é natural e é razoável que em prestação de contas de grande volume e receitas e despesas como no caso da campanha para o governador se encontra um número de falhas formais e materiais mas conforme toda análise realizada por esta relatoria restou clara boa fé da candidata em busca de esclarecer pormenorizadamente perdão alcançar todos os índices glosados em sua prestação de contas quais não comprometeram a regularidade e a legitimidade das contas prestadas tampouco impediram o controle e fiscalização desta utilidade eleitoral acarretando apenas ressalva das contas nos termos no artigo 77 2 da resolução TSE 23553 2017 desse modo indicionância comparecida à procuradoria regional eleitoral voto pela aprovação com ressalva da conta da candidata Maria de Fata Bezerra referente à campanha ao cargo de governador nas eleições de 2018 é como voto senhor presidente obrigado doutor André só esclarecendo eu vou seguir o disposto no artigo 100 do regimento interno embora já tenha sido adiantado doutor Glauber que tem uma questão preliminar a ser suscitada eu vou seguir a ordem de votação chegado a doutor Glauber se tiver interesse o fará e aí eu devolverei a palavra ao relator doutor só pra entender então preliminar tá ficando ao final porque a gente decidiu a questão eu pediria que vossa excelência fizesse a leitura do artigo 98 do regimento interno que diz o que não leia e eu vou nenhum juiz falará sem que o presidente lhe conceda a palavra nem interromperá o que dela estiver fazendo uso salvo para partes quando solicitados e concedidos vossa excelência tá me caçando a palavra não eu tô pedindo que vossa excelência observe o regimento não eu tava indagando até pra fim de encaminhamento eu tô pedindo que vossa excelência observe o regimento eu tô seguindo eu vou fazer a leitura do artigo 100 do regimento interno mais uma vez então é o 100 não é o 98 e peço que vossa excelência observe o artigo 98 do regimento interno só isso então é o 100 que tá sendo invocado agora concluído o debate oral não é isso vossa excelência invocou é isso doutor José Dantas como voto vossa excelência em relação ao voto ao voto do relator é senhor presidente eu queria só indagar do relator eu não observei aqui no voto a questão da transferência em desacordo com a legislação houve foi apreciado isso é dois mil reais foi comprovada a capacidade financeira da pessoa e o meu voto conforme eu tenho votado anteriormente que aplica a proporcionalidade a razoabilidade e na minha ótica conforme os precedentes do TSE porque se você for lá os votos invocados aqui no TSE as emendas elas falam em vários absolutos um fala em 60 mil reais outro fala em 80 mil reais e fala em proporção um fala em 16% outro fala em 20% então eu na minha ótica eu estou seguindo também os precedentes do TSE aplicando a proporcionalidade nos casos dessa doação irregular que passa por mil e 64 reais com que não transitou pela transferência eletrônica bom eu para manter o entendimento que nós temos em relação a matéria eu rejeito as contas por esse motivo por entender que os recursos devem ser feitos de forma transparente mesmo identificado o doador mas sem informar a origem dos recursos então eu rejeito as contas por esse motivo em relação aos demais pontos em que pese a complexidade da matéria nós não temos como verificar todas as regularidades a não ser eu acho que acredito numa ação de investigação eleitoral que talvez a gente consiga apurar alguma coisa em relação a a legalidade a regularidade dessas contas em relação a contratação inclusive da empresa que foi constituída três dias antes da campanha eleitoral no entanto pelo que o relator mostrou a regularidade nessa situação então eu rejeito as contas somente por esse motivo e acompanho o relator nos demais itens desaprova desaprova as contas o resultado final desaprovando pela desaprovação pela desaprovação das contas doutor Vladimir Capistano como vota a vossa excelência senhor presidente o voto do relator está em consonância com vários votos que tenho proferido aqui nesta corte e em outros processos obviamente e então sem maiores delongas em razão do avançado da hora principalmente eu acompanho integralmente o relator doutor Glauber Alves como vota a vossa excelência senhor presidente vamos lá vamos por partes no lugar eu vou apresentar a preliminar que aparentemente me foi tolhida de apresentar em descompasso com o regimento interno e a preliminar era muito interessante porque ela legitimaria inclusive as próprias avaliações feitas pelo eminente relator e a preliminar interessantíssimo existem vários advogados aqui na corte me parece que isso é importante para definições futuras porque embora o advogado hoje esteja do lado do prestador às vezes ele pode estar do lado de lá a vida profissional faz sempre isso a questão é o seguinte essa corte ainda que em descompasso com o entendimento do TSE admite a apresentação intempestiva dos documentos e essa construção foi no sentido de que eventualmente eram prestações simples eram documentos que eram apresentados de uma forma mais simples e nós tínhamos condição de aferir aquilo independentemente da aferição e da apreciação da comissão de acompanhamento de contas enfim a nomenclatura que seja pertinente o que aconteceu com essas prestações de contas que nós temos avaliado aqui é que as demandas foram mais complexas e inúmeros documentos foram apresentados após as manifestações tanto da comissão de análise de contas como do parecer ministerial o que isso acarreta primeiro acarreta uma dificuldade de legitimação mas acarreta uma dificuldade do ponto de vista da adequação do conhecimento técnico contábil e enquadramento disso à luz da moldura jurídica da espécie minha preocupação senhores é o seguinte existem situações que são simples e que de fato nós conseguimos aferir com maior facilidade existem situações que são mais complexas eu observo no andamento desse processo só para a gente ter uma ideia que o parecer ministerial último depois da manifestação final da procuradora da república da procuradora regional eleitoral é de 11 de dezembro pois bem hoje estamos no dia 14 de dezembro estamos a julgar essa conta veio no dia 12 uma petição trazendo cerca de 15 documentos isso que eu estou falando eu tenho certeza que o doutor André sabe exatamente e vai entender o que eu estou falando no mesmo dia veio outra petição com cerca de 20 a 30 documentos logo em seguida veio mais uma petição com cerca de 30 a 40 documentos feito isso e foi inclusive que o eminente relator adiantou que precisou terminar o voto a vossa excelência pediu inversão de pauta para isso para chegar a esse momento para fazer avaliação a vossa excelência se debruçou muito bem mas a questão que eu trago essa corte não é em relação a alteração do que nós decidimos da possibilidade da apresentação intempestiva por si só mas a não possibilidade o não conhecimento de documentos apresentados após o relatório final e após o parecer final do órgão técnico depois do parecer ministerial quando a complexidade disso fuja da rotina eu digo isso muita vontade doutor André porque vossa excelência ao longo dessa semana esse foi um tema que de certa forma surgiu doutor Zé Dantas chegou hoje com outro processo que disse que foram trazidos documentos para apreciar em plenário e a gente precisa apreciar isso com detidão seja no sentido da conclusão da reprovação das contas seja no sentido da aprovação como quer que seja para a corte passar uma posição de legitimidade e de conhecimento de causa porque eu tenho dificuldades eu confesso eu tenho dificuldades em avaliar tantos documentos em tão pouco tempo eu imagino que isso foi a dificuldade e tempo apressado é é conselheiro ruim para julgamento adequado estou a dizer eu para esse caso a gente vai avaliar mesmo que essa preliminar não seja acatada mas a corte precisa raciocinar em cima dessas premissas nessas situações específicas de apresentação de uma série de documentos na antevéspera na véspera ou no dia ou horas antes do julgamento que tenham natureza muito complexa a impossibilidade dessa corte conhecer desses documentos a preliminar era essa rapidamente curta e nós a corte teria condição de debater com muito mais razoabilidade tranquilidade serenidade se eu tivesse tido a oportunidade de falar no momento e eu já pedi desculpas a doutora André porque eu só intervi naquele momento por conta disso é a preliminar que eu trago a corte seu presidente nesse sentido a possibilidade de que pela complexidade dos documentos isso não pudesse ser apreciado depois do trabalho da comissão técnica do parecer ministerial inclusive era isso doutor André a excelência fez um trabalho também saiu atrás desses documentos nesses autos foi despachar com todos os membros da casa pela importância natural dessa demanda se trata da governadora eleita mas nós não estamos tratando aqui processo não tem capa não tem nome como diz o ministro conhecido processo tem conteúdo e o conteúdo desse processo é que é importante então essa é uma questão importante nos termos inclusive do artigo 10 do código processo civil que eu invoco eu gostaria de ouvir antes da corte de CDI a opinião do eminente advogado da eminente procuradora da república e depois do eminente relator eu já apresentei as razões de uma certa forma já está muito claro é assim que eu apresento essa questão seu presidente antes de voltar no mérito só uma indagação seu presidente então a preliminar é de preclusão seria de preclusão por essa questão específica doutor pela complexidade o conhecimento dos documentos que foram apresentados a destempo especificamente a data doutor Glauber todos eles que foram apresentados sim após o parecer após o parecer sem a fala da defesa nem tão pouco do ministério público eu devolvo a palavra ao relator para votar com relação a matéria preliminar senhor presidente até agradeço a ponta do doutor Glauber fazer esse esclarecimento porque o caso é o seguinte eu não trouxe porque nós vimos já decidindo que seria possível esta juntada posteriori desde que antes o julgamento inclusive já ventilamos até a possibilidade de mudar mas a gente até assentou em julgamentos recentes que mudar no devido momento seria surpreender a parte se até então vinha sido possível e eu digo com tranquilidade senhor presidente que muitas vezes já ocorreu um julgamento de ontem eu fiz a mesma coisa eu analisei o parecer contábil e trai minhas conclusões e no caso específico esses a maioria dos documentos mais complexos como diz o doutor Glauber seria com relação a nota fiscal do serviço de vídeo som de um milhão e novecentos mil reais em início a comissão questionou se essa empresa teria expertise para fazer este serviço e nesse intuito de buscar elementos para afastar ou comprovar a expertise da empresa pediu uma série de documentos documentos oficiais que comprovassem a sua experiência no mercado ora isso aí sabemos que seria impossível porque a empresa era recém criada e eu até entendo a preocupação da comissão justamente porque nós trabalhamos de algum pouco nós trabalhamos com a lei de citações que exige que a empresa tenha no mínimo de experiência x anos de aberto de mercado mas isso não está na na norma de regência da prestação de contas do gasto de campanha de partidos então seria uma surpresa na minha ótica eu digo isso com toda tranquilidade já na explicação que a empresa trouxe da capacidade dos seus sócios já demonstraria para mim no caso concreto a expertise da empresa em atender a o contrato nós não estamos falando aqui de uma empresa que foi construída três dias antes com podemos dizer aqui a licença da palavra com laranjas mais profissionais gabaritados respeitados com dentro da área mercadológica deles renome e não poderiam pôr o seu nome em risco em razão disso isto é um ponto outro ponto então este é o ponto que eu preciso analisar se há problema fiscal se há problema é se houve sobra isto aí eu creio que na via estreita da prestação de contas é impossível então na minha ótica o parecer primeiro eu analisei os documentos trazidos pelos advogados por uma questão até robustecer o voto trazer esclarecimentos mas na minha ótica quando foi respondida a primeira vez a diligência e como bem disse os advogados foram documentos que não são exigidos quando a apresentação da prestação de contas o que é exigido na nota fiscal e eles trouxeram se há alguma coisa além do que nos compete dentro do nosso processo de apreciação de apresentação de contas isso eu creio que deve ser investigado em outra seara até com dilação probatória defesa e etc então na minha ótica o processo já estava pronto para julgamento desde o primeiro parecer para eliminar minto desde o primeiro esclarecimento trazido pela pela empresa e pela candidata porque a dúvida era se a empresa tinha capacidade técnica de fazer o serviço e não era uma empresa entre aspas laranja na composição societária a mim a meu ver já restou isso demonstrado o que a comissão pediu foram documentos que obviamente trariam oficialmente estas demandas e que como há o precedente da corte eu os utilizei mas não para examinar a capacidade técnica da empresa que é o que é exigido pela lei então senhor presidente eu acho que isso aí não contamina o julgamento não dificultou o meu julgamento óbvio que eu tive que apreciar cada documento mas no ponto de prestação de contas a empresa na primeira resposta atendeu a diligência e para mim restou demonstrado que ela tinha capacidade técnica de executar o serviço para qual estava contratada então senhor presidente eu rejeito a prejudicial e assim que voto doutor José Dantas como voto a vossa excelência com relação a preliminar senhor presidente eu só indagas não vai ouvir a parte porque nos termos do artigo 10 como é uma questão nova o princípio da não surpresa da vedação a surpresa impõe salvo engano que as partes tenham que ser ouvidas eu acho que elas gostariam de dar esclarecimento a respeito tanto o eminente advogado da candidata como o ministério público que tenho certeza ambos terão acréscimos ou enfim endossos a serem feitos ao que a corte decidirá como voto a vossa excelência doutor José Dantas com relação a matéria preliminar pois não doutora uma questão de ordem uma pergunta ao relator doutor André essa documentação então ela foi valorada no seu voto inclusive com relação as notas fiscais do posto planalto tudo isso essa valoração foi feita em gabinete não baixou para a CAC para que ela reanalisasse e nem foi aberta a vista à procuradoria para que a procuradoria se pronunciasse igual ao processo de ontem que a gente votou de Nina foi do mesmo sentido certo então assim existe então essa preliminar de preclusão que foi chegou a ser analisada aqui agora nesse momento no sentido de ser possível mas vossa excelência analisou na situação não mas sim muito informalmente só o que ele me entregou eu não entrei no PJE porque eu tinha entendido errado que essa documentação não seria valorada tanto que eu dei meu parecer no prazo de dois dias e aí foi juntada a documentação e eu ainda sondei eu preciso me manifestar sobre o que foi juntado e erroneamente entendi que não precisaria porque não seria valorado como o doutor André me deu eu não tenho certeza se a documentação que ele me deu lá na procuradoria para não haver confusão oi doutor André o advogado André Castro não doutor André deixou na procuradoria uns memoriais e um pendrive eu não tenho certeza se tudo que consta do pendrive consta do PJE para mim seria muito mais confortável até por eu não ter formação contábil que o órgão técnico tivesse reavaliado porque o senhor o relator entendeu que as contas estavam justificadas mas o órgão técnico entendeu que não e eu também entendi que não seguindo esse entendimento da Cássia então eu queria só esse esclarecimento específico então o que foi trazido posteriormente sem vista para o órgão técnico e sem vista para o Ministério Público Eleitoral foi considerado na decisão era esse esclarecimento esclarecido como vota doutor José Dantas com relação a preliminar não já votou ele rejeitou a preliminar o artigo 10 a respeito de ouvir as partes senhor presidente doutor Glauber já está não então submeta a corte a aplicação ou não do artigo 10 por se tratar de uma questão nova para ser sobre a manifestação das partes que eles podem inclusive ser anulidade senhor presidente é importante que a corte decida isso como se trata o ministério Público já falou a parte que tem interesse não se manifestou a respeito então vossa excelência não é parte e doutor José Dantas eu sou juiz doutor José Dantas como vota vossa excelência a juiz tem a obrigação de aplicar a lei senhor presidente quando houve a votação se deveria ser apreciada ou não a questão de ordem levantada pelo doutor Glauber eu decidi acompanhando o voto de vossa excelência que pelo fato de ele ter arguído isso depois do relatório então eu acabei de vossa excelência e logo em seguida eu votei a matéria entendendo que o que já vinha decidido no tribunal em relação a preclusão o que é um contraditório o Zimbardo Glauber teve o direito precluso e a gente nos documentos está aceitando eu não participei dos debates anteriormente mas me reservei para oportunamente falar sobre a preclusão mas eu venho acompanhando o entendimento do tribunal em relação a essa matéria e como eu já julguei eu julgo prejudicial primeiro porque foi colocado posteriormente a leitura do relatório e agora porque eu já votei já aceitei a questão da preclusão mesmo deixando em aberto a possibilidade de rever essa minha decisão em processos futuros perfeito então vossa excelência rejeita a preliminar a preliminar por essa razão porque ter sido arguida após o relatório perfeito doutor Vladimir Capistrano senhor presidente eu analiso a preliminar inclusive porque eu tinha votado no sentido de colheira antes do julgamento do mérito mas a rejeito tanto em razão de ter sido já fixado pela corte que para essas eleições pelo menos apesar de que eu já aplicava esse entendimento desde as eleições de 2016 da possibilidade de juntar de documentos até a aprovação da decisão de mérito é o caso o documento foi juntado dia 12 os autos estão trazendo sem trazer julgamento dia 14 então eu enxergo a possibilidade sim dessa juntada não considero preclusa e quanto a não ouvida pelo relator do órgão técnico e eu digo aqui com a minha experiência de gabinete eu valorizo muito a manifestação do órgão técnico valorizo muito a manifestação da procuradoria regional eleitoral mas por vezes também analiso documentos sem que o órgão técnico tenha se manifestado sobre eles e por vezes analiso os documentos contrariamente a um modo como o órgão técnico se manifestou justamente porque o parecer do órgão técnico é opinativo é claro que é uma contribuição muito importante mas vossas excelências viram aqui julgamentos recentes acho que no dia de ontem eu afrontei severamente o parecer do órgão técnico porque entendi que o órgão técnico fez uma análise incorreta da documentação é importante é valiosa mas não é essencial e nesse sentido eu rejeito a preliminar proclamo o resultado com relação a preliminar rejeitada por maioria vencido o doutor Glauber Alves com relação ao mérito como vota vossa excelência doutor Glauber vamos lá senhor presidente eu volto julgamento incomum vamos lá há uma série de irregularidades isso em linhas gerais o eminente relator já adiantou algumas delas mostraram-se no curso do processo ainda que sem a consideração de documentos apresentados após manifestação última da CACI ou do ministério público elas se mostraram de natureza formal ou não prejudicarem toda a situação de contas eu chamo a atenção pelo seguinte houve um recebimento vultoso de recursos dessa candidata no valor de 5.559.653 reais são valores expressivos a maior parte deles referentes a verbos públicos repassados por fundo partidário ou para ou pelo fundo especial financiamento de campanha ainda restou uma dívida de campanha nada obstante de 1 milhão e 400 em números redondos 1 milhão e 400 mil reais de 175 que foi assumido pelo partido pela coligação a título de dívidas de campanha e aí me chamou muito a atenção o primeiro argumento que já foi adiantado de certa forma pelo doutor José Dantas no que tange a transferência eletrônica desculpe a doação que não foi efetivada por transferência bancária regular isso a corte decidiu hoje já no precedente aqui decidiu onde estavam presentes inclusive o desembargador Cornelio a corte decidiu que esse tipo de doação não é possível e que na linha do que decide muito claramente me parece agora muito mais cristalinamente o TSE inclusive com precedentes aqui da nossa corte precedentes do referente a água nova pedra pedra velha eu acho esqueci agora o nome nós temos muita tranquilidade para dizer o seguinte que esse já é um argumento grave por si só a ensejar a reprovação de contas repito eu estou citando a jurisprudência de hoje dessa corte onde houve o acolhimento do voto do juiz José Dantas no processo 0601 222 onde houve a votação do pleno desse colegiado mas eu vou além e minha preocupação nesses pontos não foi com relação a por exemplo ao que a candidata declarou em relação a recursos próprios me chamou atenção algo que foi a ausência de avaliação de preço estimado praticado no mercado e foi mencionado que só teria acontecido uma vez mas eu vou a leitura do voto do relator me evidenciou que isso surgiu outras vezes no processo que não foi num valor ínfimo ou irrisório eu destaco que foram apresentadas as notas essa questão dessa empresa que foi criada três dias antes da campanha e que nada obstante teve o valor contratado de um milhão e novecentos mil eu ressalto aqui essa corte que o total de despesas da campanha foi seis milhões e novecentos mil e essa empresa foi ou será beneficiada se ela ainda fizer parte da dívida de campanha para mim parece salvo engano na sustentação do Ministério Público remanescer uma dívida de campanha de quinhentos mil reais um milhão e novecentos mil de seis milhões e novecentos mil foram um valor total referente a essa empresa e chama a atenção de fato uma empresa ser constituída três dias antes para com suposta expertise justificar a recepção de valores tão importantes isso é um ponto e eu destaco da tabela brilhantemente feita pelo eminente relator do valor que recebeu o lucro do contrato foi seiscentos mil reais de um total de um milhão e novecentos mil isso dá um terço do valor repassado para essa empresa que foi constituída três dias antes da campanha que recebeu todo esse valor para fins de comprovação e eu pergunto como mensuramos quanto é o valor de mercado adequado para o pagamento desse tipo de profissional esse dado é relevante porque diferentemente do outro aspecto das contas onde se tratou de um valor muito baixo e que eventualmente essa corte entende que a ausência de avaliação adequada por si só não é importante mas nesse caso ele assume um valor muito alto um valor de seiscentos mil reais pagos por um mês e pouco de trabalho é um valor realmente que deve chamar a atenção da sociedade Potiguar de fato me chamou as notas fiscais apresentadas são altas o relator fez a menção nos valores de trezentos e cinquenta mil quinhentos e cinquenta mil quinhentos mil e quinhentos mil respectivamente porque a gente sabe de casos pretéritos que boa parte dos recursos dos problemas do financiamento de campanha se deu por meio de agências responsáveis por conduzir as campanhas sejam agências de publicidade sejam agências de organização da campanha é um dos grandes males pelos quais nós atravessamos o problema do financiamento de campanhas e de crises que existiram recentemente então nós temos esse problema que a meu ver não restou devidamente comprovado do valor adequado de mercado desse lucro do contrato indicado no valor de seiscentos mil reais é um valor assustador e acima de qualquer parâmetro de mercado e aí eu queria destacar que o que chama atenção não é a empresa ter sido formada três dias antes isso é natural inclusive foi dito que seria uma forma de planejamento tributário mas isso somado à situação chama sim atenção isso é evidente que chama atenção uma empresa formada para receber um terço do total de recursos repassados nessa campanha que foi de cerca de o total de despesa de seis milhões e novecentos para um total recebido de cinco mil cinco milhões e quinhentos mil ou seja há um débito em aberto na campanha da ordem um milhão e quatrocentos mil reais isso não é pouco isso não é pouco dos quais quinhentos mil são devidos a essa empresa então esse valor estimado não restou a meu ver suficientemente comprovado eu tenho dificuldades eu tive algumas dificuldades pelo voto do relator não pelo voto pela circunstância que eu indiquei o fato da ausência da análise da comissão técnica e fazer a devida circularização com relação às notas fiscais eu vou dar um exemplo por exemplo do que foi trazido via de regra o prestador trouxe nesses esclarecimentos alguns me parecem que após a última manifestação da caça nota explicativa ou esclarecimento de porque que não foi emitida nota A ou circunstância B ou C e isso por si só num conjunto grande de recursos isso toma uma dimensão a meu ver acima do normal esse eu estou falando aqui tentando ser bem cronológico e tópico para dizer o seguinte vencidos os que são problemas de ordem meramente formal e que ensejariam meramente a aprovação com ressalvas nós temos aspectos relevantes aqui e eu me firmo em três primeiro a transferência bancária desculpa doação indevida feita fora da forma da legislação prevista e em descompasso com a jurisprudência do TSE eu destaco o segundo ponto que é a ausência de avaliação adequada do valor do lucro dos dois profissionais supostamente contratados devido a sua alegada expertise no valor de 600 mil reais num valor total estimado de 1 milhão e 900 onde 500 mil ainda são devidos e que deverão ser pagos esse é o segundo aspecto e o terceiro aspecto que seria de menor importância que seria a ausência de apresentação de notas fiscais ou atinentes a esse ou aquele fato específico somados a isso tudo e somados também aos demais vícios que foram apresentados não podem conduzir a outra conclusão que não seja a reprovação das contas da candidata é importante que se diga doutora Sibela adiantou isso no início como houve problemas nos candidatos desse partido ontem nós tivemos uma longa discussão no processo acho que é doutor André também doutor André está sendo sorteado nós tivemos esses problemas todos ainda bem doutor André então são uma série de irregularidades que demonstram que as contas não trouxeram confiabilidade transparência e rigidez daí porque senhor presidente eu o meu voto é considerando o conjunto de circunstâncias várias delas graves as que não são graves por si só são várias que somadas se tornam graves não há outra conclusão se não adequada se não a reprovação das contas da candidata é como o voto obrigado doutor Glauber só para compreender que me parece mais e tem um impacto específico porque doutor José Dantas ele é eu sei mas a desaprovação o fundamento é só um item que justifica me recorda aí doutor José Dantas que é o é e aí nesse aspecto que é o que se tem de fato o empate eu estava até conversando aqui com a doutora Sibeli fazendo referência ao julgamento das contas do candidato eleito a presidente Jair Bolsonaro e está na página do TSE que a notícia é que ao apreciar a prestação de contas de Bolsonaro os ministros determinaram a devolução de 8,2 mil ao erário oriundos de recebimento de doações de formas de fontes vedadas e não identificadas não tem o voto aqui é só a notícia com relação a transferência do tribunal é bem duro exatamente é então eu acompanho o relator compreendendo de que eventuais falhas podem ser apuradas investigadas em outra via e que não justificam a desaprovação das contas então pedindo venha a divergência eu acompanho o relator e proclamo o resultado tribunal regional eleitoral por maioria rejeitou a preliminar suscitada por doutor Glauber Alves vencido o próprio e no mérito por maioria aprovou com ressalvas as contas da candidata Fátima Maria de Fátima Bizerra obrigado doutora Sabela vencidos os juízes eleitorais Glauber Alves e doutor José Dantas de Paiva acórdão publicado em sessão seu presidente não é possível porque vai para eliminar perfeito segunda-feira segunda-feira leitura do acórdão obrigado restam dois ainda três início eu já perdi minha sessão lá no tribunal de justiça que era agendada para as onze horas já estou quase perdendo o almoço e quase arranjando uma briga com meu amigo colega de faculdade tudo culpa do PT como diz ele é é em mesa é apregoando agora prestação de contas número 601 234 dígito 74 é relator doutor Vladimir Capistrano requerente Zenaide tem requerente Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos advogado doutor Eric Wilson Pereira interessado Manoel Júnior Souto de Souza advogado é o mesmo interessado Manoel Roberto da Silva do Rego o interessado é o mesmo é com sustentação oral doutor Vladimir vossa excelência tem a palavra para relatar tratas de preção de contas da justiça eleitoral referentes a gastos de campanha nas eleições de 2018 apresentado pela candidata ao cargo de senador Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos a comissão de análise de contas em sede de exame preliminar notificou a candidata para esclarecer e eventualmente sanar irregularidades a candidata no prazo regulamentar preenchou os clarecimentos e apresentou documentação e o parecer da comissão foi pela desaprovação das contas no que foi também no que foi seguida pela Procuradoria Regional Eleitoral que emitiu o parecer pela desaprovação é o relatório em discussão aprovado o relatório doutor Leonardo Palitou vossa excelência tem até 10 minutos excelentíssimo desembargador presidente desembargador Glávio Rego excelentíssima senhora procuradora Regional Eleitoral doutor Sibeli Benevides excelentíssimo juiz relator doutor Vladimir Capistrano demais pares desta casa colegas advogados assessores sempre tão diligentes dessa corte eleitoral o avançado da hora já se dá então vou ser bem pontual na verdade para poder acreditar muitas matérias como o doutor André também já falou no julgamento anterior já foram ventiladas por essa corte então antes de na verdade adentrar nos pontos especialmente eu queria trazer um parêntese para vossas excelências que inclusive a gente apontou na questão dos memoriais porque em que pese a extrema diligência da corte que avaliou as contas dessa comissão de contas e realmente até parabenizo doutora Lígia por isso que você coordena essa parte de prestação de contas com todos os seus ensinamentos da casa a gente pôde perceber que em alguns casos especificamente a valoração de alguns processos se deu com uma conclusão em um sentido e outras que tinham a mesma penalidade ou até penalidades mais brandas se deu em outros obviamente que o Ministério Público depois teve a possibilidade de avaliar também os processos mas eu também imagino pela própria quantidade de serviços que tinha que algumas vezes terminassem alguns pontos sendo tratados de formas dissonantes e isso aconteceu especialmente no processo da senadora Zenaide eu posso falar com bastante conhecimento de causa porque especialmente nós cuidávamos do processo da deputada Terezinha que já foi julgado aqui inclusive a relatoria do desembargador Cornelio e com o comitante do processo da senadora Zenaide que tiveram dois pontos congruentes que foram tratados de forma completamente dissonante na conclusão do seu pronunciamento final mas vamos ponto por ponto e eu ponderarei especialmente os locais em que eles merecem ser valorados o primeiro ponto são quatro relativos a Zenaide que ensejariam essa desaprovação tanto pelo Ministério Público como pelo Corpo de Contas o primeiro é esse ponto que está sendo valorado por vossas excelências inclusive agora nos julgamentos recentes com relação a questão do depósito que não se deu por via da transferência bancária o caso específico do Zenaide é um depósito que não foi feito por dinheiro ele não foi feito em espécie ele não foi feito por transferência mas ele foi feito por cheque pelo nome do seu esposo Jaime Calado no depósito de valor de 11 mil reais pelo seu cônjuge e no momento do esclarecimento porque na verdade é uma ciência da parte de que não foi se utilizado o mecanismo adotado pela lei isso é um fato a norma ela é clara quando ela fala que tem que ser por transferência bancária mas essa oportunidade especificamente foi feito por cheque não teve a possibilidade de ser devolvido mas foi aprovada a capacidade financeira inclusive com tentando ser anexada a declaração de rendimentos na SPCE então é uma doação que não afeta a lisura das contas e pontualmente com relação ao caso de Terezinha eu queria até fazer um parênteses porque essa corte já julgou o caso de Terezinha foi o seguinte o esposo de Terezinha que também é prefeito de São Gonçalo Paulinho ele sacou o dinheiro de sua conta e ele depositou no mesmo dia o mesmo valor na conta dela mas foi um depósito feito em dinheiro e naquela oportunidade essas contas foram aprovadas por essa corte e o parecer do Ministério naquela oportunidade ele fala claramente o processo é o 060-1203-54 doutor Sibeli naquela oportunidade eu opino nesse sentido na espécie portanto não obstante inobservância do procedimento formal a candata possibilitou mediante outros documentos extratos bancários a identificação do doador daquela quantia R$ 9.916,44 atendendo assim a finalidade da norma e assim a doutora Sibeli ainda fala com efeito como se sabe mencionar da norma do artigo 22 ela visa justamente possibilitar a identificação das pessoas que realizam as doações acima da quantia lá especificada e consequentemente identificar o recebimento de possíveis doações de fonte verdadeira por exemplo no caso dos autos que ressalto é uma doação por cheque não há como não se ter a garantia efetiva de que aquele dinheiro tem uma proveniência oriunda de um fundo específico que é o caso diferente do que está se julgando então por esse distingo por ser uma situação de cheque especificamente por ser uma quantia irrisória de todo o todo do completo da campanha e por ser especificamente também um caso em que esta corte já se debruçou em outro processo que inclusive era causírico pugna-se para que essa irregularidade seja tida como meramente formal nos modos em que vem sendo decidido em outros casos análogos o segundo ponto se dá com relação a três depósitos que não foram identificados e aqui eu até pugno porque dois depósitos estão no valor de 500 reais aquele entendimento que o doutor Vladimir já suscitava anteriormente que foi debatido e vencido por maioria que deixa a corte esses depósitos pela resolução e isso é claro tanto no artigo 22 para o terceiro como no artigo 34 para o quinto de 500 reais eles foram puderam ser identificados pela contabilidade e a norma é clara a norma fala que quando os depósitos eles podem ser identificados eles tem que ser devolvidos a pessoa que depositou por quê? porque ou foram feitos de forma errônea foram feitos sem ter sido por transferência bancária e aqui eu faço também um parênteses porque naquele caso o doutor Glauber ele realmente foi bem é criterioso que ele perguntou a doutor José Dante se tinham sido utilizados os valores e naquele caso os valores foram utilizados então aqui ainda tem esse distinguish e aqui não imediatamente doutor Glauber na hora que a contabilidade detectou que esses valores foram depositados de forma não correta eles foram imediatamente devolvidos por quê? porque inclusive também já está no SPCE aquele comprovado de identificação que o depósito foi feito com o CPF doador então o que é que a norma orienta? devolva-se porque é a possibilidade de identificação e isso pela comissão de contas por isso que eu disse que na verdade a gente observou que em alguns casos foi muito mais rígido porque esse também foi um motivo para se considerar as contas de caráter regular o outro tópico ainda dentro desse item 2.B disse respeito aí sim foi uma falha da contabilidade sacou-se do canto errado que foi do FEF a quantia de mil reais para se utilizar como fundo de caixa na hora que se percebeu que o saco foi feito de maneira errada o que foi que se fez? depositou-se o dinheiro novamente e aqui eu abro um parêntese porque especialmente com relação a esse ponto a comissão de contas até fala é possível realmente que as operações bancárias tenham sido relacionadas e representem em primeiro momento um saque para a construção do suplemento de caixa e em segundo ter sido restituído mas ela não tem como provar realmente com certeza de que isso aconteceu mas de fato o valor que saiu entrou pelo mesmo mecanismo em virtude de um equívoco e também é uma uma despesa de pequena monta então ou seja o primeiro passo é um depósito em cheque o segundo dois depósitos que foram devolvidos da maneira correta da legislação e um terceiro que foi um saque e um depósito que são correlatos e que não foram utilizados e que não são de valores expressivos ou seja de forma alguma compromete a confiabilidade das contas aí eu passo as excelências para o terceiro ponto que esse ponto sim foi suscitado recentemente mas eu acredito que agora nesse caso específico com o distinguish que eu vou trazer ele mereça uma acurada análise desses julgadores que é com relação ao fato de que verificou-se sim uma nota fiscal no valor de 500 reais que foi paga por um terceiro não pela candidata isso só foi visto depois no confronto realmente dessa checagem entre os instrumentos que amparam a legislação eleitoral e foi visto que tinha uma despesa do facebook de 500 reais que a contabilidade não reconhecia então isso foi realmente uma causa muito tortuosa porque uma campanha desse volume de valores uma nota de 500 reais como é que isso pode ter sido pago quem pagou essa nota e se chegou a pessoa que pagou a nota na verdade ela deu uma declaração era de completo desconhecimento da candidata a candidata não tinha ciência de que esse valor tinha sido pago na verdade inclusive se juntou uma declaração da pessoa que pagou esse serviço com o CNPJ da campanha da candidata atestando o seu desconhecimento até porque pagava-se naquele início do facebook por cartão de crédito tinha uma questão de emissão do boleto foi bem tortuoso as questões que envolveram o facebook até por ser realmente a primeira legislatura em que se permitiu esse tipo de mecanismo de impulsionamento acredito que para a próxima certamente esses problemas não se verificarão e mais o que é isso eu também trago uma outra reflexão para vossas excelências nesse sentido além do valor ser completamente irrisório porque se trata de um pagamento de 500 reais que a candidata não conhecia e está o grande distinguishing da situação não é que ela declarou e transitou por uma conta específica ela não sabia ela não tinha consciência desses valores além disso há que se trazer em conta que a própria norma autoriza que doações feitas até 1064 elas sejam feitas é o próprio gasto na verdade que o eleitor pode ter para com o seu candidato dentro desse limite da razoabilidade então eu acredito que aqui nesse contexto pugnando-se realmente por uma aplicação proporcional considerando sobretudo o desconhecimento da candidata com relação a essa nota específica um minuto e último ponto eu vou deixar porque é um ponto já quase que superado é a questão realmente dos valores que foram as contratações que foram tidas antes na verdade da primeira prestação parcial e que não foram declaradas naquela oportunidade então assim nesse caso específico também fazendo o paralelo com o parecer de Terezinha Maia o Ministério Público naquela oportunidade não vê irregularidade nesse sentido e como o Vossa Excelência já decidiu em muitos outros casos o que tem que se ver aí é que na verdade todos os valores eles foram declarados na prestação final e mais do que é isso se observarmos realmente detidamente o que a norma fala Excelências a norma fala do artigo 50 que o que se precisa informar são informações sobre movimentação de recursos financeiros ou é efetiva movimentação de recursos e no caso específico não houve só movimentação contada por esses motivos então pugno pela aprovação com ressalvas das contas da candidata obrigado Sr. Presidente eu tenho uma preliminar de diminuição aqui não quero mais confusão com você é você vai estar briga comigo hoje não diminuição opa chega tu vai diminuir vai botar em 15 vai sair tiro hoje aqui doutora Sibela 10 minutos senhor presidente senhor relator senhores julgadores senhores advogados senhoras e senhores aqui presentes o caso de Terezinha Maia é bem diferente do caso de Zenaide o caso de Terezinha Maia para começar pequenas irregularidades apenas uma considerada grávida e a aprovação com ressalvas depois do meu parecer depois do meu parecer no caso de Terezinha Maia o TSE no RESP do recurso do 31376 que é oriundo daqui de Pedra Grande relatou Luiz Roberto Barroso a decisão foi publicada depois do meu parecer dia 3 de dezembro de 2018 foi enfático no sentido de que a transferência bancária de doações tem que ser obedecida independentemente do valor então me submeti completamente ao que diz o TSE com relação a questão da irregularidade da transferência bancária o percentual de irregularidades lá no dia Terezinha Maia acho que ficou em torno de 1% 1,17% com relação a irregularidade então assim eu queria mostrar que os casos são diferentes e que houve jurisprudência posterior precedente posterior consolidando o entendimento aqui primeiramente eu queria suscitar a preliminar de preclusão porque houve manifestação da candidata após aparecer ministerial e eu não tive vista enfim tudo aquilo que eu sempre suscito aqui até para preparar meus recursos e levar isso ao TSE as irregularidades aqui no caso da senadora Zenaides senadora eleita Zenaide tem a questão dos 11 mil reais que foi depositado em cheque não foi feito por meio de transferência bancária isso vai contra o que tem decidido o TSE tem as três doações que somadas importaram no montante de 2 mil reais que foram realizadas mediante depósito outra inconsistência apontada foi a omissão de despesa aquela de notas fiscais eletrônicas omissão de gastos eleitorais que foi o pagamento feito pelo senhor Jaime Tiro Maia Calado Pereira e houve omissão na prestação de contas a questão dos mil reais que o doutor Leonardo falou aqui eu falo da questão do saque efetuado com a denominação fundo de caixa não houve qualquer comprovação nesse sentido não se mostra suficiente para permitir o descumprimento das exigências legais aí tem doações e despesas efetuadas antes da data inicial da prestação de contas parcial mas não informadas na época e eu trago aquele precedente do TRE de São Paulo enfim houve infringência a dispositivos houve doações e despesas em data anterior a entrega e constatou-se uma omissão de 519 mil correspondente a 48,65% nessa ocasião embora se saiba que essa irregularidade pode em tese ser sanada eu acho que o relevante valor que foi omitido merece ser ponderado para fins de análise das contas então o Ministério Público mantém-se a parecer escrito pela desaprovação das contas da candidata obrigado doutora Sibeli o relator como vota vossa excelência em relação a preliminar levantada agora pela procuradora eu digo que o entendimento dessa corte já está sedimentado quanto a essa juntada de documentos anteriormente ao julgamento mas de logo dizendo a procuradora que o que foi juntado foram os documentos relativos ao julgamento do processo de Terezinha ou seja não são documentos contáveis propriamente são documentos inclusive do conhecimento dessa corte e eu também já digo que não estão sendo valorados porque eu não estou assim apesar de eu não determinar a sua a sua exclusão dos atos porque eu entendo que pode ser juntado mas que eles não estão considerados no conteúdo do voto na minha concepção é irrelevante até porque a jurisprudência dessa corte a gente pode analisar sobre outro aspecto quanto ao mérito assim vai tomar a preliminar senhor presidente estou rejeitando a preliminar alguma divergência sem divergência como voto no mérito por excelência senhor presidente eu faço considerações aqui doutrinárias e dogmáticas sobre o processo de precessão de contas que obviamente não vou cansá-los até porque sabe disso mais do que eu e destaco aqui as quatro irregularidades apontadas no opinamento do órgão técnico da procuradoria as quatro inconsistências recebimento de bens estimados em data anterior à data inicial da entrega da precessão de contas parcial mas não informado na época realização de doações por meio distinto do permitido na resolução de regência ou seja depósito acima de 1.064 reais que não se deu por transferência eletrônica utilização de recursos de origem identificada e identificação de nota fiscal de contratação não informada a omissão de despesa o primeiro dos itens que é a isso aqui eu estou fazendo o resumo possível do voto senhor presidente o recebimento de bens estimados em data anterior à data inicial da entrega à data de entrega da parcial mas não informados eu estou superando estão dispostos na prestação de contas final já era jurisprudência assente nessa corte no TSE que é mera irregularidade formal que apenas opõe ressalvas as contas quanto ao segundo item realização de doações por meio distinto do permitido na resolução de regência depósito acima de meios de setembro essa aqui eu vou fazer questão de ler porque efetivamente há uma diferença em relação aos precedentes que julgamos que todos aqueles precedentes se referiam a depósito em dinheiro mesmo aqueles em que nós entendemos que era falha meramente formal como por exemplo eu me lembro bem aqui que foi o primeiro que julgamos o caso do deputado Raimundo Fernandes em que havia um depósito feito por ele próprio em dinheiro e que o tribunal entendeu como meramente formal esse daqui é diferente porque o depósito foi em cheque eu vou fazer a leitura do voto a comissão de análise de contas identificou que a candidata recebeu doação financeira oriunda de pessoa física mediante opção distinta da prevista na norma de regência aqui se reportando unicamente a resolução é que do exame da movimentação financeira de campanha constrou-se um depósito identificado em cheque a favor da candidatura no importe de 11 mil reais oriundo de conta corrente de titularidade do cônjuge da candidata ou seja o cheque foi emitido pelo cônjuge da candidata contra a sua própria conta corrente em favor da conta corrente da candidatura e eu trago aqui o quadro demonstrando exatamente isso até ou do disposto no parágrafo primeiro do artigo 22 da resolução 23.553 que é a que trata de prestação de contas as doações financeiras de valor igual ou superior a 1.064 reais e 10 centavos só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação isso é o que dispõe a resolução do TSE ocorre que nos termos do artigo 23 parágrafo 4º da lei 9.504 a lei das eleições a doação eleitoral pode ser efetuada mediante cheque cruzado e nominal ou transferência eletrônica ou seja a lei das eleições a lei em sentido estrito aqui posto aprovada pelo congresso nacional e sancionada pelo presidente da república ela permite a doação mediante cheque cheque nominal e cruzado ou transferência eletrônica a norma a lei não fala nada sobre depósito em dinheiro assim acima dos 1.064 reais essa construção que limita apenas a transferência eletrônica é uma construção da norma do TSE que infringe claramente o disposto no texto da lei tá certo doutor nesse caso a resolução não vale a doação eleitoral pode ser efetuada mediante cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica depósito de espécie devidamente identificado mecanismo disponível em site do candidato financiamento coletivo além da comercialização de bens e serviços de modo que o depósito de cheque em conta de campanha realizado diretamente pelo emitente do título de crédito como no caso concreto constitui modalidade de doação eleitoral amparada no artigo 23 parágrafo 4 da lei 9.504 não se restringindo destarte ao limite regulamentador fixado para os depósitos em espécie justamente porque aqui não foi um depósito em espécie foi um depósito em cheque ressalte-se ademais que este regional tem reputado legítimas as doações por meio de depósito identificado acima do limite regular a saber 1.064 reais quando não há prejuízo à identificação dos doadores e dos respectivos valores doados com efeito tem-se que a mens legis de exigir a identificação dos doadores é coibir a utilização de recursos cuja origem não pode ser identificada culminando nesse contexto com a edição da norma regulamentar que determina o repasso da quantia irregular ao tesouro nacional também aqui aponto doutrina de José Jair Gomes analisando esses aspectos do depósito em dinheiro depósito em espécie e continua e no caso concreto para além da identificação precisa do doador como tem exigido a jurisprudência deste tribunal a transferência dos recursos financeiros mediante o depósito do cheque permitiu com segurança rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do doador até a conta bancária da candidata o que no plano da realidade atinge absolutamente o mesmo fim da transferência eletrônica registre-se a látere que o doador fez juntar comprovantes de rendimentos compatíveis com a doação no particular além de amparada em lei a operação não vulnerou a transparência das contas então eu digo que essa operação aqui não se trata de erro meramente formal eu digo que se trata de operação regular e que não opõe sequer ressalvas as contas porque está amparada na norma do artigo 23 parágrafo 4 da lei das eleições o terceiro item utilização de recursos de origem não identificada a comissão identificou o depósito nas contas sem a identificação da origem foram dois depósitos de 500 reais e um depósito de mil reais os dois depósitos de 500 reais a candidata logo após a identificação dos depósitos nas suas contas verificando que a origem daquele recurso não era identificada cuidou de proceder a devolução desses recursos e segundo afirmado por ela nos documentos que juntou aos autos identificou quem realizou os depósitos irregulares e determinou e realizou a devolução de cada um desses valores mediante transferência da conta bancária da candidatura para cada uma dessas duas pessoas conforme aporou o exame técnico em 28 de setembro de 2018 a candidata recebeu duas doações de 500 reais cada por intermédio de depósito online não identificado ante tal cenário a candidata fez duas transferências eletrônicas nos mesmos valores em favor de fulano e cicrano circunstâncias que exejaram a crítica da comissão e a crítica no seguinte sentido no entanto não há como se certificar que foram os autores do depósito não identificados razão pela qual entendemos que os valores deveriam ter sido recolhidos ao tesouro nacional persistindo portanto a irregularidade nesse tópico eu digo que assiste razão a comissão no sentido de que esses depósitos não identificados não poderiam ter sido devolvidos a essas pessoas porque se os depósitos eram não identificados o pressuposto era justamente que não saberia a candidatura quem realizou os depósitos ainda que numa investigação que tenha sido feita pela contabilidade da campanha identificou-se informalmente as pessoas e realizou a devolução mas persiste sem irregularidade no sentido de que deveria ter sido recolhido ao tesouro nacional e não entregue a essas pessoas que posteriormente foram identificadas como as depositantes no entanto a minha percepção a minha compreensão quanto a essa devolução é que ela deve ser realizada no tesouro nacional e apontando quanto a isso apenas ressalvas nas contas porque são valores de pequena monta em relação ao total da campanha do mesmo modo em relação ao saque depósito de mil reais a candidatura procedeu a um saque de mil reais na conta do fundo eleitoral com a intenção de realizar despesas de pequeno vulto o popular fundo de caixa quando realizou o saque percebeu que não poderia ter realizado naquela conta o que é que faz devolve o valor pela mesma conta eu estou entendendo que esse ingresso é indevido ou seja classificando ele como depósito não identificado e também determinando a devolução desses recursos a devolução desculpa a entrega desses recursos ao tesouro nacional porque está classificado como depósito não identificado e eu digo que isso aqui é importante inclusive para dizer para justificar porque eu estou apenas apontando ressalvas e não desaprovando as contas em razão desses três depósitos que eu classifiquei como não identificados que eles representam valor ínfimo dentro do total de recursos manuseados na campanha de apenas 0,18% do total de recursos manuseados na campanha ou seja os dois depósitos de 500 reais de origem identificada que foram entregues a essas pessoas mas no meu ver foram entregues de modo correto que deveria ter sido do tesouro nacional e também o saque depósito de mil reais representa apenas 0,18% dos recursos manuseados na campanha e nesse sentido eu estou aplicando os princípios da proporcionalidade de razoabilidade aprovando com ressalvas contra esse ponto porque não foi capaz de macular a rigidez da prestação de contas a ponto precedente do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Tribunal quanto a identificação nota fiscal de contratação não informada como dito na tribuna tem uma nota fiscal emitida pelo Facebook no valor de 500 reais contra a candidata que a candidata alegou desconhecer essa despesa posteriormente identificou quem contratou e pagou a despesa mas que não foi realizado com recursos da campanha eu aqui também estou aplicando precedentes inclusive desta sessão de hoje julgamos o processo de Fernando Antônio Bezerra que havia uma situação absolutamente dessa mesma natureza da relatoria do doutor Zé Dantas de Paiva naquele caso o valor da despesa era de 750 reais e representava 0,60% dos recursos manuseados na campanha aqui a despesa é de 500 reais e significa 0,05% dos valores manuseados na campanha estou reconhecendo a irregularidade mas estou apondo apenas ressalvos quanto a ela porque não foi capaz de afetar a rigidez da contabilidade e digo que as três as quatro irregularidades apontadas os dois depósitos de 500 reais o saque depósito de mil reais e essa nota fiscal de 500 reais todos juntos significam apenas 0,23% do total de recursos movimentados na campanha que foi de 1 milhão e 94 mil e 640 reais então com esses esclarecimentos eu em dissonância com os pareceres técnicos da procuradoria voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos candidato ao cargo de senador nas eleições de 2018 determinando-se ainda que a prestadora de contas recolha ao Tesouro Nacional a importância de 2 mil reais relativa aos dois depósitos de 500 reais e ao saque depósito de mil reais em razão da utilização de recursos de origem não identificada nos termos do artigo 34 da resolução 23.553 e é como voto seu presidente doutor Glaube Alves como voto a vossa excelência seu presidente com relação às doações por meio distinto da legislação de regência até me causou espécie doutor Vladimir entender que a resolução nesse caso não deve ser aplicada e sim a lei o primeiro aspecto do ponto de vista da coerência constitucional nós teríamos que dizer inconstitucional essa resolução para descumpri-la primeiro numa abordagem eminentemente constitucional porque se nós temos uma resolução nós devemos aplicá-la mas eu observo mais que eu trago aqui um precedente que eu já citei mas que eu vou ler porque a emenda dele é importante só a emenda menor eleições de 2016 prestação de contas campanha eleitoral doação financeira cheque do próprio candidato valor igual superior a R$ 1.064,10 transferência eletrônica entre as contas doador e do donatário obrigatoriedade artigo 18 cita os artigos pertinentes é a mesma situação que já foi discutida ou seja não há distinção sobre quem faz o depósito se o candidato se o doador nem a forma pela qual é feito o depósito é essencial que seja feita via transferência eletrônica um outro ponto que é relevante o teto para essa transferência eletrônica é de R$ 1.064 o cheque foi de R$ 11.000 são 10 vezes o teto do que é permitido fazer sobre esse depósito a dificuldade do rastreamento permanece porque não se sabe a origem desses recursos ainda que se saiba o doador mas repito essa corte pelo menos o entendimento do TSE que é necessário identificar a origem dos recursos não estava na conta de onde o cheque foi sacado estava na conta dele eu não sei se a conta dele foi rasteada isso foi analisado pela casa na transferência a gente analisa analisa se veio da conta dele qual é a origem isso é outra dificuldade mas assim para mim a meu ver o só fato de ser um cheque às vezes cheque é endossado eu não sei como é a movimentação da conta como isso é feito para mim é suficiente mas vou além já com a excelência está levantando essa questão esse teto de 10 vezes é importante porque é uma campanha que não precisava desses valores que nada obstante recebeu esses valores isso é um aspecto relevante e o doutor Leonardo fez a menção sobre invocou a coerência no caso de outra candidata a doutora Sibela inclusive fez a distinção no caso seria distinto veja doutor nós tivemos hoje mesmo um caso julgado pelo eminente doutor José Dantas onde a transferência eletrônica preponderou porque a corte ainda estava com a composição do desembargador Corneli que precisou justificadamente sair e já agora há pouco nós tivemos a mesma discussão que por maioria não ensejou a reprovação de contas porque precisou do voto de desempato da presidência em virtude da não participação do doutor Luiz Gustavo no julgamento ou seja é difícil é difícil a gente exatamente dizer e por isso a minha preocupação com coerência e como a gente está julgando são vários julgados e principalmente há uma dificuldade nossa e pelo menos eu reconheço até de saber exatamente qual é a posição mais atual porque hoje mesmo nós tivemos duas posições completamente conflitantes eu não posso dizer exatamente qual é a posição da corte para mim eu poderia e tenderia a dizer que a posição da corte é aquela pelos órgãos pela sua composição completa nesse aspecto que julgou me parece no caso do doutor José Dantas a essa altura a hipoglicemia já não me permite o número ou o nome das partes então nesse aspecto eu destaco e acompanho e desculpe já divijo por esse motivo com todas as vênias a edição de José Jair Gomes ainda do distante ano 2016 porque ainda não levou em conta essas considerações agora de 2018 muito menos de 3 de dezembro agora do TSE que repito eu trago sempre isso é porque me parece que é uma posição muito coerente e clara do TSE no sentido de aplicação nisso e me parece com as relevantes razões e mais ainda possíveis mas veja seria só esse problema aí vem mais um segundo problema vem doações de pessoas que fizeram depósito a revelia que não foram identificadas e que depois apareceram as pessoas que teriam sido feitas essas pessoas isso aqui foi constatado inclusive o relator procurou enfrentar e tal e foi dito pela pela Casse que é possível que as operações bancárias em tela estejam relacionadas e representem em primeiro momento um saque para a construção de suprimento de caixa em seguida restituir tenha sido utilizado no entanto não há meios de se conferir a fidedignidade da justificativa trazida para mim isso vai no ponto nevralgico a gente já tem aqui um segundo problema de transparência de fidedignidade e de confiabilidade tecnicamente apontada pela nossa elogiada elogiosa e diligente Casse Casse o Casse é nome do plano de saúde a Casse então nós estamos aqui com um segundo vício que me parece que prepondera nesse caso e aí nós temos a questão da identificação da nota fiscal da contratação não informada que envolve o mesmo doador na via do cheque que salvo engano é o marido da candidata o Jaime Ciro percebeu que o senhor o Jaime Ciro então o Jaime Ciro Maia Calado Pereira é outra pessoa ah então pronto porque eu já ia dizer era melhor que o marido não tivesse feito nada nessa campanha exatamente não tivesse aparecido com dinheiro mas enfim ele foi o responsável pela contratação do pacote de serviço não foi a candidata ela disse que isso não foi fugiu da seara dela e que isso seria uma circunstância que deveria ser interpretada em seu desfavor eu até levaria em conta isso se fosse esse o único problema mas a gente tem os outros dois problemas que somados a meu ver por si só já afetaram a transparência e a confiabilidade dessa conta e eu faço uma ressalva importante de que se a gente usa princípio da proporcionalidade considerando o valor da conta quando não for o caso grave pelo menos é assim que deve ser aplicado que dirá eu de um depósito feito ao arrepio da resolução que ultrapassa em dez vezes o limite que deveria ser já a transferência eletrônica daí porque eu peço o veneno eminente relator e por todos esses fundamentos eu reprovo as contas e teria a questão também de manter de toda forma a devolução dos valores como voto sobre isso doutor André Pereira aniversariante do dia tenho certeza que nos seus cinquenta e dois anos de vida não esquecerá desta desta data senhor presidente mas aqui eu estou com alegria estou trabalhando eu já passei por experiências piores então o meu aniversário sempre será motivo você tem emoção com certeza umas boas outras ruins a daqui não é ruim não pode acreditar é boa estou trabalhando estou produzindo estou interagindo e estou aprendendo com os colegas como voto a vossa excelência senhor presidente eu pensei que o doutor Globo ia me ajudar nessa questão mas ele me deixou mais confuso porque a questão levantada pelo doutor Vladimir Capistano que a lei diz uma coisa a resolução diz outra se vossa excelência me permite se vossa excelência me permite eu não queria porque a gente acaba sendo repetitivo na formação do precedente do TSE eu fui ler doutor André toda a discussão todos esses pontos que nós estamos mencionando aqui foram suscitados pelos ministros da corte e se formou essa posição lá então assim por isso que eu tenho muita estou repassando com muita segurança eu confesso que eu leio só as minhas não eu li todo o extrato a ata houve pedidos vou ler daqui para segunda-feira e por isso que eu estou dizendo não tive tempo nesses últimos quatro dias mas eu penso que são dois pontos que a divergência me chamou primeiro que não é só um defeito são uma coleção de defeitos sempre em questão de doações não identificadas que a gente até nunca tinha se deparado com esse problema que eu me recordo nesta eleição e por questão usando agora a palavra que está tão em voga aqui nessa corte de coerência em outros casos eu votei no caso do Raimundo Fernando eu fui relator mas naquele havia uma declaração do banco dizendo que aquela operação estava indisponível naquele momento então eu tenho que acreditar na declaração do banco do Brasil que era o responsável pela operação nesse caso é um cheque não do candidato aquele era o candidato do esposo da candidata e num valor considerável 0,5% mas é porque eu já votei em outros eu já votei em outros que eu vou chegar a 10 mil dizendo assim na minha concepção é um vírgula então eu considerando como eu estou gostando de dizer esse termo no conjunto da obra eu acompanho a divergência doutor José Dantas de Paiva como vota a vossa excelência senhor presidente em homenagem também a André pelo horário pelo valor da vida que ele dá todos sabem a preocupação nossa em relação a origem dos recursos e quando há dúvida em relação a origem desses recursos eu rejeito as contas independentemente do percentual então eu acompanho o voto de vergência doutor Luiz Gustavo Alves Smith que está ali chega a estar triste fazia tempo que a gente ouvia a voz do doutor Luiz Gustavo como vota a vossa excelência senhor presidente pelo somatório eu também vou pedir venha pelo conjunto da obra a expressão eu vou eu vou acompanhar pelo conjunto os fatos isolados em si mas o conjunto realmente não está me mostrando uma uma transparência uma justificativa muito muito prática proclama o resultado o tribunal por maioria desaprovou as contas de Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos vencido o relator que aprovava com ressalvas neste caso redator para o acórdão doutor Glauber Alves e obviamente não poderá ser publicado nesta sessão não é isso ainda temos mais dois o diabide é rapidíssimo temos dois ainda é prestação de contas número tem um doutor Zadantas vamos fazer rápido não são bem rapidinho sim só não então vamos suspender 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 por cinco minutos e aí retomamos para julgamento dos dois